Se eu fosse você, se eu tirava essas fotos aí do Hopin Chicks, só atrapalha. É, real. Em configurações, procura avatars lá e tira ela, que é bem melhor. Gente do céu, deu alergia em mim. Alergia? Ahn, tá espirrando. Vixe! Concentra que possa, concentra que possa. Toma um remédio aí, velho. Agora não dá pra você ter alergia não. Segura essa porra aí mesmo. Vem chorar pra mim não. Agora é uma hora. Cara, essa nave é muito boa, por que a gente tá ganhando uma coisa tão boa assim? Porque a outra deve ser difícil. Que a outra deve ser difícil. Que a outra deve ser difícil. Ela tá na frente de vocês. Pera aí gente, não começa ainda não. Pera aí que... É que se a gente tivesse fazendo... Era Tier 3, né? Se a gente tivesse feito o resto das missões, provavelmente a gente já tava level 3 aqui. pra ver igual com ela. Que outra missão, cara? A gente perdeu uma missão da outra gang, acho que foi. Mas a gente já tá ao vivo, tá? Ah, que bacia. Se vocês quiserem... Adiantar aí alguma coisa, senão eu vou falar um... Ó, a nave tá pronta pro combate, é só mandar as inimigas. Entra no Twitch alguém aí pra poder ver se tá tendo áudio de todo mundo. Por favor, que eu não consigo... Vou ver. Opa, Furiano. Aí nós, hein? Tô dando um host aí. Não, eu botei... Parece que sim. Eu vou botar aqui no Discord. Ô, Dani, você tá aí? Oi, tô. Ah, beleza. Pra quem não sabe, Eduardo, Furiano e Dani, é tudo a mesma pessoa. Ah, tem que deixar o segredo aí pra as pessoas descobriram aí aos poucos, né? Ei, ei... Rauch? Eu posso comprar pensão pra mim mesmo? Ah, acho que não. Acho que isso perde a graça, né? Pela Twitch tá perfeito, Rauch. Comprar pra si mesmo perde a graça, né? Oi? Tá de boa, beleza, valeu. Ei... Clint, tu já tem teu token? Ahn... Ahn... Passa a imagem pra mim no... No... Discord. Tá, deixa eu ver a Dani. Sou um rato. Pode mandar pela Discord mesmo. Deixa eu ver. Cara, eu não tô achando a Dani. Ah, é aquela. Ok, ok. Vou te mandar pela Discord. O Luiz é a Larac, né? Isso. Quem é Fernando? Tem que fazer a... Token do Clint aí, hein? Só, deixa eu ver onde eu botei a imagem. É Fernando é o que saiu? Ahn... Saiu alguém? Não, acho que não é Fernando. Acho que não é o cara que saiu não. Saiu... Saiu... Não, não tem Tecnomancer nessa bagulha. Não, ainda não. Tá, o Caio é o Jache. O Tecnomancer ainda não apareceu. Ele vai jogar o ano que vem ou a outra, acho. Tem um chapeuzinho de cowboy. Eu fiz uma token aqui do Clint. Ah, já? Já. Joga aí no... É, passa tudo. Episódio 5, né? É, Episódio 5. Tu não consegue adicionar token, né? Não consigo, vou mandar lá no Discord. Eu já mando aí. É, enquanto a gente tá no Começou aí, tem como me dizer rapidinho aí os status? Alarak, qual que é que você vai jogar? Qual que é a sua Diplomacia? Ixi, acho que é zero, hein? Pera aí. Beleza. Dany, Diplomacia? Só abri na ficha, não. Não digo ou não. Quem puder já me dizer a Diplomacia pra colocar aqui na nossa barra. Diplomacia... É treinada? Jace e 13. Se não é só mais um. Alarak, 3? Não, Jace e 13. Jace e 13? Jace e 13? Caraca, como você tem Diplomacia 13, velho? Eu tenho 13, cara. Tô no nível 2, próximo nível é 14, já. Credo. Tá, Alarak? Sim. Dany? Você quer o que mesmo? Diplomacia 7. 7. Titânia? Tá dando alguma coisa de errado com... Ou com a minha internet ou com a internet do Rock. Por quê? Eu acho que a String tá caindo. A String tá caindo, pra mim parece que tá normal. Aqui? Tá boa, cara. Ó, eu tô com um PC acompanhando aqui, tá normal. Alguma coisa tá normal, ok? Eu tô com dois PC aqui na String, tá normal. Seja bem vindo aí galera, quem estiver assistindo nós. Alô! Dois. O... O Delete é só a Token do Cliente que eu vou mandar a Token nova, dele? O que é? Beleza. Alarak, intimidação. Intimidação. Pera, pera, pera. Dani, intimidação. Seis. Seis. Dani? 7 7 é titânia você é boazinha já acho 8 8 beleza é a laraca não deve ter engenharia dando engenharia quem tem engenharia você não não tem não ok titânia tem engenharia já acho não é o paladino aí o ratinho você pode passar seus dados também que eu acho que não sei se eu preciso eu não sei se 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 eu não tem intimidação 4 engenharia 7 é computação computação 1 não tem ponto pilotagem 8 vocês estão escutando música de fundo aí não estou não as vezes uma televisãozinha aí mas nada de mais qual que é o nome do seu personagem o ratinho é clint qual foi o último que você perguntou é a sua artilharia você é que classe você é um soldado soldado então tem babi 2 né pilotagem você tem dois pontos a pilotagem eu tenho o que que eu tô com oito você tem dois pontinhos aí né ou não a não é de 13 tipo quatro mais quatro é 18 de 13 entendeu então tem um botei um pontinho ganho 3 de proficiência então fica oito tá com um pontinho só é de 4 4 5 6 beleza então você é o melhor para dar tiro a titânia é qualquer sua classe mesmo você é um só soldado também é bom então seu babi é 2 e sua destreza é 4 é solado do que titânia 6 soldado do que não não só o guarda qual o seu estilo qual que é que é初feito a primeira coisa é um serp chute e força de furtelhão seleciona a larax você tem computação pilotagem tatuagem da sua computação não pilotagem na qual é o seuvogem é 2 o meu é cheio também é 2 e a sua destreza é Zero Nossa, valeu Aqui é de Constituição, né? Constituição Mas não é 23 aqui A Titania tem pilotagem? Não, né? Eu tenho 13 13? Não, mas quantos pontos? 2 Caraca, é bastante O Jashen tem quantos de pilotagem? Zero Ah, você não tem rank? Não, nem Nem destreça Nem destreça Tranquilidade E aí, vamos começar aí galera Vamos começar Ok, Clint Tu tava seguindo Uma fora da lei Que é uma da Clara 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 Só pegar aqui o número dela 247 Tu viu que ela tinha uma missão De assassinar um grupo De Starfinders Estavam indo fazer uma missão E Tu resolveu impedir isso Como é que eu descobri? Alguém me passou a informação Tu ouviu a... Aparentemente você estava tomando O... O que que você toma? Normalmente quando você vai pro bar Qualquer bebida, tá bom Você estava tomando No lugar certo E você ouviu a negociação na cadeira de trás Hum... Você... Você prestou atenção Era uma... Deixa eu só anotar o nome dela Não, na verdade não precisa nem anotar Que ela já está devidamente morta Mas... 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 Você... Você viu que ela estava conversando com uma laxuta Hum... Que utilizava uma... Uma roupa de incorporação E qual... Viu o nome? Alguma coisa assim? Não, tu não viu o nome, mas era... Ela era... Estava muito bem arrumada para... O bar que você estava... Você estava frequentando Hum... Então você seguiu ela Ela pegou uma nave... Essa... Essa Android, né? Essa Clara 247 Ela utilizou de uma nave... Eoxiana É uma nave que é tipo... Feita toda de osso Ela tem... Uma tecnologia meio que mágica Sim, sim Como ela não precisa respirar Ela consegue utilizar essa nave sem problemas Porque... Ela... Dentro dessa nave não tem... Não tem nenhum tipo de proteção ambiental Então... Você seguiu ela com... Uma pequena nave também de... 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 Preceptação E você viu que ela entra em um combate espacial É... Antes de você conseguir... Chegar perto... Para... Para... Ajudar ela... A nave que ela foi... Que ela estava foi destruída Hum... Mas... Você percebeu uma coisa... Que antes de ela ser destruída... Ela conseguiu... Sair da nave... Em direção a uma rocha A rocha que... Que... Há várias semanas... Está sendo falada... Na estação de Absello... Que é uma rocha... Asteróide, né? É... Aquele asteroide... Um asteroide muito... Muito... Muito famoso lá... Nessas semanas... Uhum... E você seguiu... Uhum... Chegando próximo... Você percebeu... Que a sua... A sua... A sua bebedeira... Lhe fez errado... O cálculo de... Da... Da... Combustível... Dessa nave... Tá... E você teve que... É... Sair dela... E ir também... Em direção ao asteroide... Tá... No... Por um... Por um... Por um... Buraco... Estava... Estava bem difícil de encontrar... Ao longe... Vocês... Entrando numa caverna... Totalmente cheia de corpos... De... Zumbis mortos... Com... Entranhas e sangue... Flutuando... A gravidade zero... Uhum... E você ouve um cochicho... Vindo de um... Uma... Uma porta de metal... Uhum... Vários espaços grandes... Tipo... Você é uma criatura... Várias... Duas criaturas grandes andando... E você vai se aproximando... A última cena que você vê... É... Desculpa... Após abrir a porta... A última coisa que você vê... É... Um grupo de pessoas... Indo em direção... A... A... A esquerda deles... É... Vou colocar seu token... Para mostrar onde você está... Mais ou menos... Tá... Com o mapa aberto aí? Tô... Parece? Eu tô... Eu tô indo... Ah... Tinha feito o token dele? Ah tá... É... Só que eu tô vendo um quadradão aqui... Tá... Eu vou arrumar... Ok... Aí... Tu olha... Pra tua esquerda... Tu viu o pessoal indo pra ali pra... Dobrando... Assim... O corredor... E... Tu vai... Começa a seguir eles... Eles foram pro colar... Quando chega mais ou menos por aqui... Eles foram pro colar... E é isso... Tipo... Eles abrem uma grande porta e entram... Ok... Eu vou... Seguindo... Nentamente... Agora... Deixa eu só fazer essa... Essa introduçãozinha aqui pra eles... Aí... Eu... Eu... Coloca como imagem do seu personagem... É... É... Eu não consigo... Como é que faz pra salvar... A... A... Tá... O Cachorro... Espera... O cachorro... A... Tá... Não dá pra conseguir... Já fez? Pode rápido Tá, beleza, vou... Como que tá carregando aqui? Ué? É um ratão O seu áudio tá ruim, o Jash Tá com eco Tá com eco Agora melhorou Agora tem dois ratos Coloquei na minha cabeça E eu já fiz isso Ok, vamos lá Agora sim vai começar Abre essa grande porta Você se depara com Uma caverna Com seu teto arqueado e o chão de pedra macia Essa caverna-se é a lastra E tem a parede de um hangar Ou uma pista de pouso A primeira A primeira coisa que vocês percebem É a grande personagem Que ocupa a maior parte desse local É a Mas a donzela do alvorecer No qual aquele corpo Que tinha deixado aquela mensagem Estava mencionando Somente a parede oeste Está acabada com placas de cerâmica metálica Dessa caverna Como as encontradas em outro lugar Outros lugares complexos O restante da caverna é cercado por parede de rocha natural Valeu Há portas Há portas enormes Na parede Leste da câmara Porta totalmente grande O suficiente para acomodar A espaçonave Espacionada aí A frente a elas Tipo Para a saída, entendeu? É uma porta muito grande para a saída Só que Entre Vocês e essa grande espaçonave Jogado no chão Existem dois corpos Corpos do Dos Tripulantes Que vocês acham, né? Os tripulantes Estão utilizando roupas Que estão Estatelados no chão E seus órgãos internos estão Totalmente espalhados pelo chão Como se alguma criatura tivesse arrancado E devorado Que tiver O que tinha lá dentro Eita nóis E vocês começam a ouvir um barulho de passo O passo da frente ou o passo de trás? O passo do meu tamanho ou o passo do ano? Um fio na espinha começa a subir E vocês escutam Um Barulho de ratinho Nossa, eu pensei que era um bosta Traz de vocês Colocando a cabeça Olhando Aparece um Um Sock Caramba, o rato Você Mata o rato Desculpa Pessoal, de todos os dez encontros que tivemos aqui Todos eles tentaram matar a gente O que que vocês acham que vai acontecer agora? Mata o rato Não Calma Não Calma Eu Já me armo pra cima do rato Eu tento segurar o alarak Calma Alarak Sempre vamos tentar pelo menos conversar com as pessoas Eu quero dar uma Eu quero dar uma Eu quero dar uma Mas o rato também é uma pessoa Você é um dragão Nossa Tio Pirou um tido Tio 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 Eu já imagino que eles são um grupo Starfinder? Sim, sim Tu sabe que são eles Porque tu Seguiu a nave deles E todos eles Desceram aí nesse local Você é amigo ou é inimigo, Rato? Responda antes que eu não consiga Segurar meus amigos Eu boto a mão no meu chapéu Na ponta do meu chapéu assim, ajeito Eu consigo escutar vocês Do outro lado Do outro lado de Castrovel Vocês fazem muito barulho Para uma pessoa Que está sendo caçada É, meio que eu sou grande Minha amiga é grande e a gente gosta de fazer barulho É Gente, grande Bem, pra sua sorte Espere que nós não sejamos Sua caça Não Pelo contrário Estou aqui para pegar a pessoa Que está atrás de vocês E quem seria essa pessoa? Uma androide Ela foi contratada Para uma laxunta Bom, a gente acabou de Acabar com a razão dela Você vê que Você vê que o rosto dele Assim, ele meio que esconde Bastante o rosto E os olhos dele São bem fechados Assim, meio que Estiverem se fitando E procurando perigo Em todos os locais A gente acabou de derrotar um androide Será que não é a mesma pessoa? Os restos delas estão todos derretidos e quebrados Na caverna ao fundo O Alarak é meio bruto Um pequeno acidente É Isso ainda não responde a pergunta De quem contratou ela Para matar vocês Eu puxo assim um Um charuto E assim Um botão na boca Caramba, eu estou no vaco Aqui já não é vaco não Aqui onde a gente está Então eu posso acender o meu charuto Na moral O vaco só está aqui Eu pego o charuto elétrico Pelo amor de Deus A gente só está sem gravidade Mas acho que a atmosfera Deve ter alguma coisa A fumaça não sobe Ela vai pegando e tipo Se espalhando em volta Aqui tem gravidade sim Eu vou olhar para o rato E como é seu nome Pode me chamar de Clint Ok, eu sou o Jakes A grandona é Titânia O baixinho é o One E os dois do mesmo tamanho Ali é o Alarak e a Danny O baixinho é relativa Porque nós temos o mesmo tamanho Eu tenho o mesmo tamanho que ele Eu olho por São dois baixinhos Dois médios e dois grandios Eu olho para o Clint E falo Seja lá quem for Que contratou ele E esse Clint Terá o mesmo destino Da Android Por que você está sendo tão generoso Ajudando a gente Eu só quero pegar Essa pessoa Parece que não está fazendo algo direito Você quer dar um pega na pessoa? Eu quero dar um sentimento de motivação Nesse ratinho suspeito aí Eu ouvi ela num bar Eu ouvi a situação Eu ouvi ela no meio do espaço Eu vi ela chupir Para matar um grupo Hoje está fai E isso não me cheirou muito bem Mas você está bem longe de casa Você veio até aqui Só investigar um Android Eu não tenho casa Eu faço isso por prazer Neste momento Vocês sentem medo? Ah, ele conversou Ele não atacou Eu sou da paz Bom, eu não estou vendo Eu não estou vendo Eu não estou vendo problema nele Pelo desejo E pela cidade O personagem de vocês Sentem medo? Do ratinho? Do rato não Não, não Não, não Dando do eu só O que quer dizer? Não, você Se vocês têm Essa emoção de medo O SRO tem? Ah, eu entendi O meu personagem tem O SRO pode sentir medo Mas no caso aqui Eu não estou sentindo medo Porque ele conversou Não, não Isso aí não Isso aí não Mas desse lado aqui Eu estou com medo Nem diz Eu estou tremendo Tá Qual a missão de vocês aqui? Ah, nós vamos mais passar nervoso Ah, eu barro Tirei três Mano, se eles colocaram Lá na coisa do monstro Stealth absurdo Vai ter que usar, né? Eu não vi nada É, tem que usar sempre o Stealth Peraí, quer dizer que tinha um cara Enquanto a gente estava batendo Esse papo todo aqui? Ah, cara não O meu personagem está sempre Procurando por perigo Mas ele tem zero de percepção Então eu não posso Mas ele está sempre atrás E aperta os olhos Assim para tentar enxergar alguma coisa Essa foi boa Ok Quem tirou mais do que 29? Nossa senhora Você ia fazer o teste e falar Alguém tem mais nove? Aí quem tiver mais nove Eu nem vou fazer Porque eu não vou conseguir atingir Só um segundo Ficou estranha a voz da Titânia Achei que ficou estranha Na fala que tu teve aí Enquanto você estava conversando Aí, né? Não, acho que é por causa do áudio Que estava saindo dois Eu já botei no máximo aqui Se pudesse aumentar mais Era bom Sim Então Enquanto você estava conversando Alguma coisa Começou a sussurrar E a primeira coisa Que vocês pensaram É que Como é que estamos escutando? Só que todos vocês Estavam escutando Estavam escutando Um Palavras Grunhidos Algo que vocês não conseguiam entender Uma língua que Que vocês nunca ouviram antes Mas estava dentro da cabeça de vocês E da escuridão Brota Vamos mandar Caraca, mano Nossa Tão vendo, né? Bonitinho Que criatura linda É um frescor para os olhos É do bem É do bem Ele não é large, não? Ele é médio? Médio Podia não, gente Para curar a gente Está aí na frente Agora que tu falou Não, é médio sim Porque eu lembro A primeira vez que eu mostrei Era médio Não, beleza Acabei de ver aqui No meu livro físico Também Inglês Está médio Caraca, você já não me fez Livro físico Inglês No meu livro físico Em português Alemão Certo E aquelas palavras começaram A dar medo em vocês E da escuridão Sai essa criatura Ele Ele olha Na direção de vocês E vocês escutam O rugido dele Na cabeça De dentro da cabeça De vocês E todos Olham para ele Ao mesmo tempo E ele vai fazer uma Vocês estão surpresos Para eles Para ele Caciu E o primeiro E o primeiro Que ele vai fazer Vamos sortear Jack, Jack, Jack Ah, Titânia Eu estou mais longe Temos quatro Temos mais carne Temos cinco candidatos Eu estou longe Porque você tem bastante carne Eu tenho pouca Na verdade Eu nem estou aí Se você tiver Se você tiver Se você tiver Uma progestão Holográfica minha Porra, Titânia Só que é Titânia 1 ao 5 Oito Do 1 ao 5 Escolhe o número 1 ou 5 Ah, 1 Tá, então é 1 E vai descendo A dele Você riu 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Já rolei aí Ah, eu não acredito Que droga Neste momento Ah, eu já era Acabou A boca dele Relaxa Ah, sabe Que você está cheio De resolver pontos Ele cheio Ele estica o pescoço dele Cheio de Alonga, né O pescoço E vocês olham Aquela boca Cheia de dente Como se fosse Como se vocês conseguisse Contar os mil dentes Que ele tem na boca E ele começa A drenar Drenar Alguma coisa Que tu não entende Mas Começa a sair Toda a tua força A tua força vital E a tua E tu começa a ficar Mais fraco Joga uma fortitude CD 13 Vamos lá Datinho agora, hein CD 13 Eu tirei 11 Mais Quanto que é O meu bônus Ai, fortitude Fortitude é 3 Então 14 Tá, você leva Metade desse dano Que vai aparecer aí, tá Ai, caralho Só pelo jeito que ele fala Vai ser absurdo É por isso que eu falo Que eu falei Que esse bichinho é fraco É só essa rolada Que eu dou Eu tomei 6 Sentiu a rolada Do bicho A rolada Do bicho, caraca Bom Iniciativa? Iniciativa Mas sabe que a gente age No turno surpresa também, né Só que a gente tá Só tem uma ação Só tem movimento Ou standard action, né Ixi, o mestre não abriu o negócio Ele perdeu todas as homagens Não, ele não perdeu não Vão rolar de novo Vão rolar de novo Vão rolar de novo Ah, não Eu quero o meu 18 aí, pô Pega o meu 18 aí Você tirou 1 Eu também tirei 1 Mentira Só que você tem mais 4 Então eu lajo com você Não mais Assim Ah, tá aqui, ó Eu não perdi nada, não Tá aqui Eu esqueci de clicar no meu Não Sempre vai Você clica no meu Não vai Mas eu esqueci de clicar no meu Pô Foi mais rápido Quanto foi o teu? Eu tenho 5 também Mas eu não entendi A gente não age no turno surpresa Também você vai fazer tipo D&D 5 Porque ninguém age Não Tô Tô Tocando Uma coisa só Ah, entendi É que ele já agiu, né Se bem que não Ele É verdade Ele fez o negócio dele Ele tem ação de movimento Bom, eu peguei o nosso combate aqui Deixa eu pôr ela Mas pode começar, hein Tirando 9 Ele vai agir primeiro Que pra praticamente todo mundo Metade Ele vai acabar com todo mundo Nossa, foto aí Caramba, esse 18 Foi bom, hein Eu consigo fugir Não fuja, robô Lute Aceita sugestões Você quer que eu faça o que com ele? Implore Eu quero que você use o estilo O cara no punho É o estilo do Rock Balboa Fussa no punho Não se preocupe Não se preocupe Eu posso sair daqui Mas uma parte de mim Continuará aqui Nossa, ele tirou nova iniciativa o bicho A gente vai ganhar na sorte É quem que é o turno? O que que tá acontecendo aí? O mestre tá lendo? Não, é a Dani Tô esperando já Ah, você tá usando aquela habilidade de me encher SP? Como? A Dani tá instruzando a habilidade de encher SP? Poderia usar se não tiver restrição Não, você já levou o dano Calma é, você tem aqui O One, eu levou o dano É porque não dormiu E eu já tinha usado em duas pessoas Ah, não pode Não, você só não pode usar na mesma pessoa Como é que é a história? Você tem zero estamina, né? Eu tenho... Já zerou Já tô na vida Eu tava em fraquecimento Que eu tomei um choque do computador Ah, tá Tu tá com quanto, então? No total É, eu acabei de jogar no chat aí Eu tô com nove pontos de vida Tá, beleza Tá, beleza Nossa, eu lascaro Sim É porque eu realmente não lembro Ah, tá, lembrei já Você curou Titânia e Alarak Viu? Sim Mas depois de descanso curto, reseta isso daí, não? É, reseta A gente fez o descanso curto aí Resetou Vocês fizeram mesmo, tá certo Já pode dizer o que tu fizer Já pode dizer todo mundo Eu vou usar a inspiração, então, em... No robô Ser de vida... Ser de estamina, né? Sim Como é que tu vai esperar ele? Eu vou falar Vai, robô! Cara, não ponham! Cara, não ponham! Vai se mover também? Deixa eu ver aqui Não, não vou não Eu vou ajudar vocês com toda a minha inteligência de longe De longe De longe Você não botou minha iniciativa aí Eu tirei 22 De verdade, eu tirei 22 Ele é a minha primeira Não, acho que depois da... Eu sou o segundo no turno Eu sou o segundo Então vai lá É, Clint Fica quieto aí Ei, esse punk Vou matá-lo Eu saco rápido a minha... Minha pistola Minha pistola não, meu rifle e a Zimuth É... Vou botar na minha frente, né? Aqui, né? Deixa eu ver Eu queria me mover Quantos passos eu posso dar? Sei Deixa eu ver um, dois Posso passar aqui no, três Pode passar por aliado, sem problema A não ser que ele não queira Vou pra cá Vou atirar com a minha... Meu rifle é a Zimuth Que eu puxei com o saque rápido Engole essa! Punk! Geralmente que eu tiro falha crítica Quando eu... Quando é o primeiro ataque É sempre falha crítica É de graça Cara, começa a... Faz o game, o roleplay Antes de desrolar o dado O ataque Não, peraí, peraí Nossa Beleza Se deu um tiro Acertou o corpo Que tava jogado no chão O corpo até se mexe um pouco Tu falei que eu sempre erro O meu era o chute Cara, por que você tem menos quatro? E eu só aqui Esse não é o alvo Por que que eu fui menos quatro? Eu não sei É por causa da proficiência Eu acho que tu não colocou proficiência Surpresa Ah, tá Beleza, mesmo assim que eu ia errar Tá, nessa hora Tu escuta Algumas palavras estranhas na tua cabeça Assim, olha É, na tua cliente Tu não sabe o que significa Mas tu... Cala a boca, punk! Os espelhinhos ficam tudo arrepiados One Ah, eu tô pensando em analisar esse bicho Se eu for analisar ele Qual que é a... Não, pode eu... Não, vou jogar aquela regra lá Vou jogar free action No turno de vocês Vocês podem fazer É... Como free action Tá, analisar Nossa, você ajudou demais agora Qual que é a análise? Ah, vou ter que pegar só Deixa eu pegar aqui O meu escudo de do Mestre Peraí Não, porque eu esqueci É... Extraplanar Extraplanar é mitzismo É É Miltzismo Vamos lá, vai Eu posso usar Ah, não Sinceramente eu não abri nenhum livro também Então... Ah, acho que eu não tirei não Eu tirei 14 14? Ixi, não Tu não sabe Ah, meu... Tá, com a minha ação padrão Eu ativo meu shield Que eu recarreguei na última... Na última bagaça Tô com 6 de shield Com a minha ação de movimento Eu... 1... 2... 3... 4... Ai, caraca Eu vou ficar meio que aqui Com a ação do drone Eu tomo menos 4 E dou um tiro nesse bicho É... Cadê? Ele tá... Ele tá com a arma elétrica, eu acho Hum, agora eu não lembro que arma Eu deixei nele, não Ah... Eu desconto Se eu não me engano Tu havia trocado? Acho que não Troquei Por causa dos cachorrinhos, não, né? Não, eu deixei... É, ele tá com a elétrica Tá Tá com a elétrica Ou ele dá um tiro aí E é menos 4 que deu Ih, já... Ah, não O valor foi alto Foi 18 menos 4 Não, desculpa É, 18 menos 4 por causa da cobertura Eu não sei nem Eu tô achando que ele tem resistência elétrica Quer ver? Na hora que tu deu o tiro Ele se abaixou E o tiro passa por cima dele Ele... Ele... Meio que estica o pescoço dele Assim, começa É mexer de um lado pro outro E tu vê baba saindo Assim, caindo da... A saliva dele saindo Da criatura Como se ele estivesse olhando Pra refeição dele Hum... Se ele quiser comer o drone Acho que tá tudo bem, gente Vamos deixar ele comer o drone e fugir Tá Agora vocês vão jogar contra mim Porque... Eu quero... Quero ver como é que é Ele... Bate as asas Voa Cai do lado da... Da Dani Hum... Putz, ela não se moveu Hum... E... Ele estica o pescoço E... Pra morder É... Posso dar minha reação? Porque ele entrou na minha área E andou dentro da minha área Tá tua? É Tem certeza? Tem aqui, ó Ah, tá, 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 tá Tô mostrando ali Meu pai É, teu pai Pode fazer Beleza Na hora que ele entra na minha área Eu já giro o Pyke nele Tô sempre com o Pyke na mão Nossa, ele dá dano, hein, caramba Nossa Nossa Na hora que ele veio batendo as asas A gente tentou acertar ali com o Pyke Ele deu um rasante pra esquerda dele E voltou meio que... Que... Engatinha do chão pra direção da Dani E mordeu ela Na perna dele Causando 14 de dano Posso tirar pra ti, Dani? Tô tirando Ah, tá, beleza E... Alarak Cara, não vai dar certo isso aqui Tá Ah... Cara, eu acho que eu vou começar batendo Tá, eu vou vir pra cá Vou me atravessar ali Mas você pode andar tudo isso? É, um pouco Caralho Tá Eu passo entre o Clint e a Dani ali E vou dar uma estocada no... Nesse cara aí Hum... Se você pudesse ficar aqui Você ganhava flanquear O duro que... Até eu chegar aí Eu vou tomar porrada dele Ah, é Não esqueci Esqueci Tá Na hora que tu bateu nele Tu conseguiu acertar ele Mas a pele dele era muito rígida E o teu machado Não foi... Não foi tão certeiro Mas foi quase Ele e o teu machado Desliza por ele E bate no chão Fazendo aquela faísca Entendi Rd Titânia Calma 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 Cara, a gente tá muito fraco, velho Pra lutar com um bicho forte Calma É... Titânia Tem que flanquear aí, né? Não Ah, flanquear Só pra melee, é? É só pra perto Pode tirar Vai dar um tiro Ou não vai dar dois tiros? É Beleza Perfurante, né? Ok Tu mira nele Mas É... A tua mão Ainda tá tremendo Tu... Aquela mordida E o sangue Que espirrou Da Dani Deixou um pouco Receiosa E tu não Conseguiu mirar direito Ah, se é a dele Passou Passou do lado dele Mas não acertou Jax A C A A gente já sabe Cara, eu acho que é mais De um K C Eu vou... Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um passo pra cá Assim, ó Vou falar pra galera Saem de perto dele Deixa que eu e o... Alaraque seguramos Essa porra Vou levantar minha espada solar nele E vou dar uma Mestre, é... Eu consigo usar Stellar Rush agora? Ou só ganho ponto No final do meu turno? Não, eu ganho na hora Que tá ativo Nossa, então eu vou fazer isso Então, desculpa Volta aí Vou dar um Stellar Rush nele Vou fazer o seguinte Vou dar um... Nossa, eu não consigo Tem mó galera É, beleza É, isso que a gente fala Vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Então Ah, tá Tu pode fazer grátis O teste de misticismo, tá? Mas é Tipo É só uma vez Nesse do teu turno Tu pode fazer free action, tá? Beleza Eu vou fazer isso Então Depois eu botei nele Foi a minha solar Rush Uou Ah não Misticismo, não Calma aí Tem que falar Desse misticismo É que vai ser importante É, então Tá bom No teu treinamento solar Tu ouviu Uma história Do teu mestre Falando De uma vez Ele fez um treinamento Bem difícil Onde ele tinha que passar Semanas Dentro Da deriva E lá ele comentou Que ele viu uma criatura Igual a essa aí Essa criatura Ela Não tem inspiração Ela É cega Mas ela consegue perceber Através da emoção Das pessoas Além disso Ela é imune A qualquer tipo De radiação E ela tem Uma vulnerabilidade Que foi Foi a maneira Que teu mestre Conseguiu Derrotar ela Ele utilizou Ataques elétricos Para Atacar a fraqueza Dela Usem ataques elétricos Além disso Ele tem Duas habilidades Extraordinárias Que ele Ele viu A criatura usando Durante o combate Uma Era atravessar Paredes E outras Era sugar A vida Das suas Presas Tá Eu vou Gritar Para a galera Ele atravessa Paredes Não adianta fugir Se posicionem Atirem Ele detecta Sua emoção Ruim Ou emoção Boa Também Emoção No caso Eu estou Dizendo Que ele Segue O medo Mas É minha Interpretação Pessoal Eu tenho Um plano Vamos Dar as mãos E cantar Uma música Feliz Tudo bem A minha Interpretação Que eu não Tenho medo Então ele Não pode Me seguir Cara Eu vou Dar aquele passo Para o lado Tentar Bater nele E errar Miseravelmente É isso aí Estou preparando Para usar Um Stellar Rush Nele Tá Você deu o passo Mesmo Deu o golpe Ele Se abaixou E Dane Vou dar um passo De ajuste Deixa eu ver Meu equipamento Vou usar Vou usar Um soro De cor Ok Você puxa Da 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 Tua bolsa Tu começa A palpear Tua bolsa Tu não Parece que Neste momento Fica mais difícil De tu achar As coisas Lá no fundo Tu puxa o soro E aplica Boa E Parece que Esse soro Era de um lote Muito bom Acho que Você tinha que ter Um pouquinho Mais Soro Top Clint Ok Já que Ele tem medo De choque Vamos Chocar ele Jogar uma granada Vou jogar uma granada De choque Bem aqui Ela tem um raio De Quatro metros e meio E vai pegar Só nele Aqui Um Dois Três Qual o teste Que eu tenho que fazer Para jogar a granada Força Mais seu BBA É mais três Eu acho que Eu tinha colocado Aqui Calma E quantos tem A força Vem Minha força É zero Ah Então é mais dois Então Dificuldade É cinco Você não vai mirar nele Você vai mirar no chão Entendeu Aí o chão É cinco Na verdade Não é cinco É não É cinco Vai dar bem Ali atrás É quinze Ou dá Feito Se a explosão É quinze É que cada granada Tem um valor Eu não sei qual Que ele está usando É granada de choque Um Granada de choque Um E Quatro metros e meio É treze Quatro metros e meio Caramba Não é quem ele fica Quatro metros e meio Vai pegar nos amiguinhos Isso aí Vai pegar Quatro metros e meio X Vou desenhar aqui Para ti Pode jogar Pode jogar Joga em mim Joga em mim É Joga nele Eu vou gritar Joga Luka Laraca Joga Pode jogar Pode jogar Não tem medo Não pode jogar Caramba Não é uma boa ideia Joga Joga Estou falando Para jogar Masoquista Aqui não vai Aqui vai pegar Você tem que jogar Aqui Porque a parede Segura o dano Entendeu É pode ser Eu vou se pegar Joga 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 Estou falando Para jogar Vou ir para essa posição E vou jogar Ok Pode jogar Só não vai tirar Um Com certeza Isso que vai acontecer Deixa eu pegar A chave Vai ser de um para vinte Mais umas aradas Na mesa Puta Mas É Agora não dá para brincar Não Não pode tirar Mesmo Olha o RH Dessa vez Você só pega as aradas Vai ter que tirar Vai ter que tirar Um Depois Um Depois Três Tá Não Nossa Que dano Aí Tá É Reflexo Que eu jogava Se tem Ih Talvez não tenha sido Uma boa ideia Mesmo Agora já era Agora aí Tá Mas eu vou jogar Reflexo Eu Só tem habilidade Não Que porra É Eu não passei Ela leva A CD é 13 Dona elétrica É a destreza dele 10 mais destreza Mais o nível do item Não Não é destreza É força A CD é destreza Ah é Eu tinha lido Que eram pontos Que você usou Para atacar Que é a força Mas beleza Então É mais que 12 Mais que 12 Segue lido Será que já estou lendo O Pathfinder Estou confundindo Tá Mais que 12 Então eu vou tomar cheio Isso aí Melhor para mim Tá Eu levo 50% A mais de dano E 7 Vou para 10 Tomo 10 Não Tá A granada Explode Ela tem a explosão De 4 metros A granada A granada explode A Pega na criatura E ela Começa a se retorcer De dor E ela olha Para ti Furiosa Sente dor mesmo Eu tenho Coisas piores Para você E tu Escuta Novamente Aquele sussurro No teu ouvido Eu boto a mão No bolso Para ver se ainda Tem mais granada Não lembra Eu tenho coisas Pioras para você Claro Eu acho que não Ai cara Eu estou muito fraco Para atacar Mas eu vou tentar Eu venho até aqui Dá suporte aí Dá suporte É só tinha um mesmo Na verdade Meu suporte Eu vou jogar uma granada Porque eu tenho Granada de choque Não Não é uma boa Você prefere que não Não Estou falando aqui Comigo mesmo Cara Se tu quiser jogar Pode até jogar em cima de mim Eu tenho três granada de choque Eu tenho três granadas de choque Então eu posso ficar Granada de choque todo turno É que vai estourar nos amiguinhos Esse é o problema Se você quiser se posicionar melhor Eu consigo jogar aqui Só dando dano no alarac? Olha aqui Gente CD da jogada Da granada É igual a 10 Mais metade no nível do item Mais sem modificador de destreza Ah Isso é ótimo Isso é ótimo Vai bem alto Tá mas Mestre eu consigo jogar E aqui só pega no alarac? Ah eu não sei Acho que eu Não Não rola cara Não tem espaço É 15 pés Não tem onde você jogar E quem não vai pegar Caraca Eu queria ajudar Tá eu consigo jogar a granada Para o rato Para ele pegar assim com a mão Sabe tipo Meio Ah tá Tu quer passar para ele A granada? Isso Pega aí ratinho Pega aí Eu só Ela se ativar Ela ainda Sem puxar o pino Lógico que não Não É a mesma coisa Você joga Você joga ali Tipo Do lado dele CD sim Cara Eu posso Eu posso reposicionar Faz reflexo Faz reflexo aí Eu tenho que fazer reflexo? É Pega aí ratinho Não zoa não Cara Eu posso tentar Empurrar ela Eu tenho uns bônus bons Para isso Cadê 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 Eu já vou tirar do meu inventário Aqui Pera aí Acho que não Deitar essa parada Não rola Segurada Não Foi muito alto Não Cara Eu ia falar Que o CD Era a dash Que é Dash Só para tu E jogou E tu Quase Alcança a granada Ela cai no chão Do teu lado Eu vou ter que gastar Uma ação de movimento Para pegar É Só movimento Foi mal O cliente E aí O drone Dá um tiro Nesse cara Aqui Eu acho Que está sem cobertura O meu tiro Mirulia Dá um tiro elétrico A eletricidade Parece que Que machuca muito ele E quando Onde o tiro elétrico Toca na pele dele Ela se rompe Saindo assim Bastante O sangue dele E fazendo uma ferida Enorme Muito bom Muito bom Próximo Peraí Que eu já estou Já estou sentindo A dor do bichinho Vai morrer Vai morrer até que fácil Cara Quer ver Foi Foi fácil assim Gente A gente tirou 15 de vida dele 17 de vida Agora É ele Ele olha Para ti Alarak Vem a criatura Dos infernos Não provoca E ele não é Ele não é burro O cara Tá bom É um esodíaco Você que está jogando Você é muito Cagão Mestre Vem no Alarak Um guarda-step E Vai Drenar a vida Da Dani De novo Da Dani CD É 13 Portitude Portitude Eita Nois O cara vai matar Dani Ok Ele estica o pescoço Dele Começa A balançar De lado Para o outro Os dentes Dele Começam A fazer Um movimento Começa a sentir O sangue Saindo da tua pele Voando em direção A boca dele E começando A fazer feridas Assim Ele ganha A vida temporária Igual o dano Que ele causa Que é isso Rapaz Só tem 11 de vida Para causar 11 Mas ele só ganhou 11 temporário Ou ganhou mais Não tem como sugar a vida Que não tem Nossa Isso é um ataque à distância? Isso é uma jogada de ataque à distância? Não, né? A teoria é É habilidade É A 9 metros É Mas quando faz jogada de ataque É a mesma habilidade Porra, mestre Vem em mim, mestre Não, ele tá fazendo O melhor jeito mesmo Pra matar a gente Vai, ele Vai, ele vai dar Tint kill Tint kill aqui, né? É, mas tem que ser Tem que lutar mesmo, né? Tá É o seguinte Eu vou gritar pro Alarak Alarak Sai da minha frente Eu preciso levantar a dame Ok Eu vou Mover Cuidado com o Oportunio Vou mover pra cá Ih Eu vou Tirar meu capacete Vou abrir minha boca O mais Grande que eu puder E lá de dentro Vai começar A borbulhar Raios azuis Azuis Ih, caralho E baforada nele É isso aí mesmo Tá certinho É dano elétrico isso? É dano elétrico E volta pra posição E leva Metade Três Com mais um Quatro E mais cinquenta por cento Da metade Caraca Seria Seria dez Ah não Tá certo Cinco 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 Titânio É soldado Parece que todo mundo Tem pistola elétrica Agora né Droppou várias Droppou várias Dani, quantos resolvos Você tem? Não Passou Passou bem longe E Acertando meu escudo De novo Quer ver Ô Dani Quanto de resolve Você tem? Você pode perguntar Pro jogador A Dani tá morta no chão Eu tenho Ah É Jax É Ô Ô Eduardo Você só tem um ponte Resolve? É Mestre Vou vir pra cá Pelo que tá dizendo Na minha ficha É né Jax Tenta ajudar A A A Dani Calabresa Vou olhar pra você Assim e falar Já tô aqui já Parça Já vou colocar A seringa nela Assim ó E solto Apertar ela Deixa eu dormir Não preciso levantar Agora não Você morre Um de vida Um de vida Um negócio Próximo turno Ele vai jogar ela De novo Não Não soubesse Um de vida O cara tá caído Do chão O cara tá caído Do chão Então Não dá nem pra saber Se ele tá vivo Bom Gastei minha ação de movimento E Foi movimento Dane Você podia ter se afastado A Alarak apanhou Não O que apanhou Foi eu Foi Mas a Alarak Não tinha apanhado Da granada Não Não Mas tem que ser de inimigo Ah é Tem que ser de inimigo É verdade É verdade Que seja considerado É Como é que fala? Inimigo Significativo Significativo É Ah ele se com certeza Significativo Esse aqui é Na hora que ele bater Ô Dani Recua cara Recua 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 Não 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 Vai pra aí não Vai pro norte Vai pro norte Não 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 A gente tem que ser Espresso também A gente tem que ser Espresso também Vai pro Vai pra cima Vai pro Valentine Recua pra baixo Eu já tava Vai pra baixo Não 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 vai pra baixo Vai pra cima Não escuta Vai pra cima Eu não tô entendendo Cara Eu não tô vendo o lucro Não 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 Eu ia ver o lucro 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 Eu ia ver Corre pra cima Fique longe Eu vou deitar um disparo Tá bom Pode 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 mais Pode mais Pode mais Pode fugir Você não pode Cara Você teve que usar a situação De movimento Ah pra levantar É É verdade É verdade Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vou fazer o que eu quiser Porque tem duas Três opiniões aí Isso Também acho Não Ai meu pai Boa Boa Tu gosta de gente decidida Tá mas tu tem que gastar uma ação pra se levantar né Depois você anda É Uma pra levantar é É Uma ação de movimento Tu pode trocar a sua ação padrão por uma de movimento também se você quiser Aí tô andando de novo É Tá bom Então eu encerro aí Não tem como atirar né Ok Não É Tá bom Valeu Tá pra ir mais longe não? Você consegue ir mais longe se você quiser Mas É isso que você quiser Você andou sim Cliente Você pode ainda mais até aqui Se você quiser Cliente Tá aí Tô 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 aqui É Vou pegar a granada com a ação de movimento E eu vou ter que lançar Aqui Foi mal Play Toma outra Cadê esse Vai jogar Aqui Não Porque é 15 É 15 feet Então Vou desenhar aqui pra ti o retorno Tá Vou fazer o teste Boa A foto jogar É o teste Quando eu ia Foi no bagulho errado É Tem que ser lá no Então Vai ter que ser Aqui né Deixa eu ver Eu já tava até feliz Porque tinha saído um É Não É Fica feliz muito cedo não Pode ficar feliz agora Que eu não ficar Esse bagulho Eu tô ali no meio Não tá com a granada não Vou apanhar também E aí galera O que tá rolando Tirei um 20 Seria bom se tivesse Tendo crítico Granada Granada Mas devia ter Mas vai um maior Aí né Deixa o maior É um 20 né Cara Tem que dar um Colher de chá também É Ele joga granada E causa 5 de dano Tá bom Agora Tem mais de 50% Pessoal Por que que tá Essa notação 2 mais 5 O que quer dizer isso É porque saiu um crítico Aí no No Ro 20 Ele Ele Pra ele Todo crítico Ele dobrou Ah Entendi É Então foi 2 3 de dano Tem que ter rolar Reflex aí Eu acho que muita gente Eu não vi onde ele jogou É então Tá eu com certeza Eu provavelmente também Se você tomou Deve ter tomado também Talvez até a Titania Tomou Ó É a escolha Titania Ou Jax Pra levar Ah o Titania Aliás Não tô mudando Não 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 Na verdade Só o Jax Só desculpa Só a Laraque E a criatura É Porque ali Vai ficar Vai ser 5 Fico É 10 Pé É raio Não É 15 Não É 15 Ah tá Desculpa É um dos dois Pega É um dos dois Tô aqui Tô aqui E aí Escolha O que vai pegar Cola para o Inter É coloca A Titania tá com mais ponto de vida O outro tá com Não vai Jax Seja homem Passa isso Tô tomando aqui Já rolei meu reflexo Pronto É 5 2 5 5 de dano Ele falou que era 5 2 de dano E o monstro vai tomar 3 Sem explodir aqui Mas não ia ser muito efetivo A criatura Ela não passa também Ela A carne elétrica vai dilacerando a carne dela E vocês começam a ver pedaços Dele sendo cortado E caindo no chão 5 Vai para 7 Eu passei no teste Eu não sei quanto que eu ceder É 15 Ah passei então Pessoal eu disse que ia ser fácil 2 3 2 ou 3 Vai dando para menos Para menos 1 Eu pego outra granada E jogo lá para o Yosuke Tenta pegar essa Ai caralho Consegui jogar Tem que fazer o teste De novo Deixe Eu vou subtrair minha outra granada aqui Só estou com uma Pô Nen Você não quer sair daí não? Eu gastei minha ação padrão Eu só estou esperando ele resolver ali Que eu estou pensando em me movimentar Para onde você quer que eu vá? Caralho Quantidade de quadrados Mais longe possível da criatura Ué mas ele não vem Para causar dano Tem uma parede aqui ó Tá vendo? É eu acho que não é problema para ele não Ah você falou que ele atravessa Agora entendi a verdade Ele atravessa Ah que saco Putz eu não queria gastar meu movimento Alara que eu confio em você Saiu o drone e vim até aqui ó Para poder pegar a linha de tiro Caraca Todo mundo me atrapalhando aqui Porra sai daí galera Um, dois, dois, três, quatro, cinco Não, um, dois, três, quatro, cinco Acho que deu Ou eu contei Eu ia para aí Tá bom? Agora não vai mais E aí eu dou um tiro nele Deu um tiro no pé dele assim Arrebentou um dedo dele Uma das unhas do pé Saiu voando Passei Bicho agora é ele Alaraque Ok Alaraque não é o bicho É, mas aí você está falando Alaraque Parece que ele ouviu outra Provocação Boa Ai Ai doeu Caraca crítico Caralho Caralho Velho A gente perdeu a Alaraque Tá Por essa eu não esperava Tá Quanto te dando que deu isso aí Putz merda Cara Se você tomou tudo isso Você morreu permanentemente Foi dano massivo Não Primeiro ele já cai E o resto Não Não foi Porque foi separado Os danos 18 Mais 14 Foi de um ataque Foi de dois ataques Separados De dois Dezesse Cara É muito dano Essa porra Eu só estou com 19 Nem se eu mitigar Eu consigo Você não era o fodão? Foi mal Foi levar Minha filha aqui no bonito É O crítico foi lá Dezoito Acerta também Dezoito pega também Então Cara Tu levou Trinta e cinco Quarenta e nove De dano Tomou bastante dano Eu acho que Nem se eu mitigar Deixa eu ver aqui No livro Você tem o poder Para reduzir dano? Tem Só que é pouco Não vai adiantar Cara Nem sei como Te ajudar Eu acho que você Perdeu a cabeça No caso Eu acho que não foi Massivo Porque é dano Separado Entendeu? Mas tudo bem Se foi Já vou abrir o Alien Archive Já vou fazer Outra vez Eu também acho Que não foi Porque o Primeiro ataque Não conta Junto com o Segundo Aí ele chegou A zero Aí ele depois Perdeu um De resolver Porque tu levou Outro ataque Como é que é? Se você Se você Tá com zero É Se você Tá com Inconsciente E não estável Quando tu leva Um dano Tu perde um De resolver Perde um De resolver Nossa Fudeu Então É porque O primeiro Vai te zerar Agora ele morreu Agora eu morri Ah Porque Logo em seguida Caramba Olha isso É Não deu pra escapar É assim É O que aconteceu É galera? Cara ele morre De qualquer jeito É O primeiro Dano É um Crítico Ele vai perder Toda a estamina E o HP dele Vai pra zero Pontos O segundo Dano Vai ser nele De novo Quando uma pessoa Está inconsciente Morrendo Se ele levar Qualquer dano Ele perde um De resolver Ninguém por acaso Tem Rise Dead Aí não Caraca Ele é o próximo Eu não posso Nossa Aconteceu isso Você estava naquela aventura Que aconteceu isso? Estava Eu estava Puta mano Que merda Qual era o Quanto é o ponto de vida Dele Máximo? 22 22 Caraca Então eu deveria ter tomado 22 No segundo ataque Para morrer Instantaneamente Com zero de vida Sim Então ele perdeu O problema é que eu perdi Meu último ponto de resolve E eu sou o próximo Já é Morri Caraca Tem razão Pera pera Mas se ele está morto O Kim está morto Não pode morrer Alarak É isso aí Eu estou no chão E a minha morte Dessa vez foi certeira Titânia Ô mestre Tem como a gente ressuscitar ele? Tem Tem uma maneira Pagando uma grana Encontrando um Clérion É Eu posso ser revivido Eu posso ser revivido Com o Rising Dead É só vocês pagarem O caster Tem no livro É 14 mil Beleza A gente consegue juntar essa grana aí? Quanto que a gente tem? Deixa eu ver É um valor alto E é difícil encontrar Não é não Em Absolute Station não É fácil A gente tem 5 pau Se a gente fizer uma vaquinha Dá uns 7 pau A gente tem uma nave novinha A gente tem o contato do cara lá Também Botando o caster Vamos deixar A ressuscitação Para posteriori Tá bom A Titânia Viu a criatura Dilacerando O Alarak Ela desesperada Voltou a criar coragem Ela segurou Com a pistola Com o pulso firme Retirou no pescoço dele Saiu Um tiro tão forte Que atravessou ele A pele Tirou mais 7 Uma ação padrão Jax Cara eu vou fazer o seguinte Eu vou bater nele Eu também tô com pouco resolve Não quero morrer aqui não Eu vou pegar e fazer o seguinte É Vou bater nele primeiro Cara eu não devo acertar isso aqui Calma ai né Isso tá rolando aqui Não Tô da calma nessa hora Perder um já foi triste Eu dou Eu dou aquela Eu levanto assim a espada Olhando pro Alarak no chão E falo Seu desgraçado Desço assim A espada solar Cortando ele E tem certeza que acertou né 19? Não na verdade Acertou sim Imagina que sim né Ele tenta escapar Mas Ele dá um passo pra trás Mas a tua A tua arma solar Sai atravessando A O braço dele E pegando assim O peito dele Fez um corte bem grande Beijo Vou gritar pra todo mundo Se concentrem Todo mundo tem um Um ser de cura ai Vê se vocês não deixem de usar Essas porra Vou mandar pra cá E é isso ai Dani Como é que ta a vida Do Zaku Se eu não consigo ver não Eu to Com 9 de vida de stamina E 19 de HP 9 de 9? Eu já perdi O ultimo que levou dano Mas o ultimo que levou dano No ano passado Foi o Alarak Tipo ele tem que fazer O buff dele Exatamente até o Turno sequente Que o cara perdeu Eu vou Poder tá um Tô criatura Eu vou olhar pra Dani E falar Atira nele Dani Vamos Pega 19 Beleza Deu dois tiros Um passou Bateu na parede Ela olha Pro lado E o outro Certo Tá bem no Oste dela Se raspando Certo Tá faltando dois de dano Eu vou Ah não Não vou não Não pode Exatamente Tá bom Encerra ai É Clint Tô indo É Vamos lá Eu tô com a granada na mão Eu vou me mover O cara já morreu mesmo O cara já morreu mesmo Ah não O cara se morreu 25 Ah Um Dois Três Quatro Cinco Vou jogar a granada Engole essa Cara de chupacô Pronto Eu tô dividindo O mesmo apelido que deram Na minha mesa Presencial Beleza Você joga a granada E o corpo Parece que o O choque Que causou Quase reanima Assim o corpo Da laraca Foi só Foi que está em ele Foi só a eletricidade Passando o corpo Imagina Se não tivesse Se morto E acabar De finalizar ele E a criatura Não passa No teste Boa É Leva nove de dano Ele tenta Ele tenta voar Mas a explosão Foi muito rápida E atinge ele Ele se bate E bate na parede Enquanto ele se ergue Tentando segurar o impacto do choque E olhar pra ti com raiva Com raiva tu não sabe né Mas tu percebe que A direção da boca dele Tá Tá pra você Pode vir Chupacu One É A minha reação É mais emocionante Eu venho até aqui Não A laraca Não Aí eu tipo Seguro o corpo Da laraca Aqui Maldito E aí eu aperto Os botãozinhos No meu computador Que tá dentro Da minha cabeça E o drone Dá dois tiros Primeiro tiro É menos quatro Segundo tiro É menos quatro E aí se acertou Deu esse dano aí Engraçado que Todo mundo Do nada Brotou uma arma elétrica Beleza Acerta o primeiro tiro O segundo não acertou É que na verdade O One tinha uma E a gente dropou uma Sim sim Não mas A aventura inteira Ela vai te dando mesmo Pra se preparar Pra esse momento O primeiro tiro acerta Passou raspando Mas ele conseguiu Arrancar um pouco Da carne da criatura Mas A dor que ele sentiu Não tirou Tipo O foco dele É Clint Joga aí Um teste De fortitude CD13 Não é muito O foda É que ele rila Mano Uhum Bom que ele não tá me batendo Você leva metade do dano Que eu jogar aqui Tá Ok 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 8 8 Nossa 8 No Estamina Mas o estamina é amarelo É É Estamina amarelo Que tipo de dano aqui é mestre Dá pra gente saber Como é o 25 Misticismo Não Não tem tipo O tipo de dano Tipo Isso Isso aí é dano negativo Tem que ter imunidade específica pra isso Não é só pra saber Não Realmente não tem tipo de dano Deve ser evil Esse tipo de dano Esse negócio de sugar a vida É tipo Energia negativa Depois disso Deixa eu ver se foi a missão padrão Tá Para Agora ele fica super saído em 4 Beleza Foi a missão padrão E Ele Me diz uma coisa Quanto é Ah não Não precisa não Ele começa A voar É Caramba Tu tem Alcança né Tenho Tudo que tá em volta de mim Ali até o alará Que eu pego E aí começa a voar Por cima Do 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 One Ele vem pra cá Primeiro Ele vem pra cá Pra cima Por cima Ele toma uma porrada É Tô esperando É pode mexer Do One Dá porrada? Não Eu dou uma porrada Nossa Vai ser o momento da vergonha Agora Não Não Tu Ah tá Tu vai Também bater Arma errada Se bem que Se ele tá aí Eu boto com a solar mesmo Eu causo 1D6 De Concussão Com o meu OpenHead Isso é alguma coisa? Pode bater 1D6 Nossa 14 não pega Desfiada Mãe Tá fugindo da gente Ah Você tá de brinco Volta aqui Filha da puta Deixa eu voltar aqui Só pra ter certeza 3, 4, 6 Ele anda 18 metros Ele voa 18 metros Nossa Ele tem manobiliabilidade Pra fazer essa curva aí Assim Pra ele poder subir E passar por cima Do Eu não tenho entendendo Por que ele tá dando a volta Ele não atravessa a parede É só passar pra parede É porque eu gasto resolve Eu não quero gastar resolve Você prefere usar na gente É É 18 metros Você falou É até 60 Ali Nossa Acabou de gastar um resolve Não Eu tô tirando ele aí Porque vocês não sabem Onde ele tá Eu vou até apagar Aqui o mapa Cara Cara que raiva Ele matou a Lara Que agora vai vazar Ah ele não vai vazar não Filha da mãe Tá Onde vocês ficam com a raiva de mim É o que tá no dia É o livro sempre que coloca Se tiver com tanto de vida Ele mete perto Ou luta até a morte Sim Sim mas Benchão deixa de Eu tô com raiva de você Não de você não A gente tá com raiva do bicho Eu tô com raiva do Bruno Eu tô com raiva do Bruno E eu? De mim? Por que? Não do Bruno não Do Luiz Do mestre Ele gritou em você E depois acertou O outro tag Caralho Eu não tenho velocidade Pra chegar nesse cara Se ele anda 18 Fazer o que? Eu tenho velocidade Pra chegar nesse cara Você tem? Quanto que você anda? Eu ando 40 pés Ele andou 60 Mas eu posso correr 4 vezes É em linha reta É em linha reta? Debo move ainda Posso andar 80 pés É isso Aconteceu isso Ele começou a voar E foi lá pra dentro Ah mas é a escolha de vocês Pessoal Ele tirou a vida de Alaraque Isso não deve terminar aqui Vamos encontrar ele E vamos esfolá-lo Concordo com você Dividam-se em grupo de dois Vamos encontrar esse bicho Caraca parece filme de terror Oh vamos se dividir aí Que vai dar tudo certo É pra você encontrar ele Bom Segue ele E vamos ver Se a gente encontrar ele A gente se posiciona Senão a gente tenta Procurar Enquanto o pessoal Começa a falar Vocês veem que o drone Sai voando A velocidade máxima Pra tentar achar o bicho Titânia Titânia Seis quadrados aí Titânia Perdi o drone Ele Estou mesmo entrando aqui Nessa porta Aqui assim É Tu pode andar mais uma vez Frtaчит Beijo Boa 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 Dá pra fazer aquele negócio de ficar apertadinha, é só você ficar aí. Então troca a iniciativa com o próximo, que não atrapalha. É, que é o Jax, que vai atrapalhar também. Ô Mestre, eu começo a cortar metade do movimento aqui, dos 20. É, porque na verdade correr tem que ser em linha reta mesmo. Não, mas dá pra fazer double move ainda, não dá? Ah tá, dá. Pode ser. Então, mas eu queria ir até uma parte aberta. Eu lembro que aqui mais ou menos é uma parte aberta. Eu consigo chegar até aqui assim? Pera aí, mostra aí onde é. Eu fiz assim, eu vim até aqui e vou ver o resto, né? Pra ver se eu consigo ir, né? É, pode ir lá que ele tá aí já, te esperando. É, vou ir até ali, vou ver. Vocês vão caçar o bicho mesmo, né? Vamos, ele matou o Alarak, cara. Se ele não tivesse matado a Alarak, eu pegava a nave e ia embora. Tá, eu andei 20, até aqui ó, dá 25. Então eu consigo andar, porque eu ando no total 80. Vou andar até aqui assim ó. Aí deu 70, vou andar mais um pra cá e vou falar pro pessoal. Ele não está aqui, ele deve estar mais pra frente. Continue procurando. Então é isso aí, meu turno. Dani! Eu tô indo junto. Dani, o pessoal tá olhando ali, tem uma nave prontinha e os caras tão caçando um monstro. O que que você faria? Nos testado. Eu vou atrás do... Pronto, 2, vou poder funcionar. O mestre dando... Querendo o caos. Ele quer que a gente não ganhe a XP do bicho. Não, ele quer que o jogador meta o pé com a nossa nave, saca? Tu vai andar só isso, Dani? É, sim. Tá, ok. Clint, tu já andou, né? É, tu atrás. Na verdade eu tô querendo passar por ele, entendeu? Tá, tu fez o movimento, vai fazer mais, né? É. Vai, 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 vai. Tu andou... Aqui até é 6, né? É. 1, 2, 3, 4, 6... É, tá certo. É... Vai... É o A? Alô? Não, peraí, é o Clint ainda ali, ele tava terminando de andar. Terminando de andar? Eu quero olhar isso aqui. Ei, volta aqui, eu chupacou. Temos algo para terminar. Tá. Na hora que tu fala isso, tu vê que ele tava aqui atrás dos computadores. Apareceu a Margarida. Ele tá, tipo, segurando o braço dele que foi esfolado, tirado os pedaços. E ele novamente... É... Estica o pescoço na tua direção e você faz fortitude. E o One, cara. Eu não posso jogar, cara. Não é o meu turno. Ah, peraí. Era o meu turno. Ah, pois é. Foi, foi. É porque eu... Desculpa. É porque eu pensei que ele tava no Clint. Aí tá, vai. One. Eu transfiro a minha ação pro drone e o drone vem parar bem aqui, ó. Eu não consigo dar tiro porque não tem como, né? E aí eu ando até aqui, ó. Ah, não. Desculpa. Até aqui, ó. Agora sim. Faça o save de fortitude, Clint. Eu? Isso. Você leva o dano cheio agora. Não. Ih, morreu. Ai, ai. Que isso, mano. Foi mais do que o meu total. Eu acho que não, tu ficou vivo. Ah, não. Deu certinho, né? É, deu certinho. 26. Cai. Porque eu estava com 8. Eu estava com 8 e 18 de vida. Totalmente. E tu percebe que ele recupera, assim, a vida. Alguns ferimentos se fecham. Mas ele tá cansado. Você nitidamente percebe que a criatura tá, ó. Tá bem... Eu posso gastar um pouco de resolva pra ficar em pé ainda, né? Tá. Eu pergunto pro Jash. Jash, essa criatura consegue entender a gente? E peraí. Depois disso, ele vai pular aqui na frente. Ah, ele toma ataque, não? Ele toma ataque, né? Não. Oxe. Eu não consigo acertar ele daqui com o outro braço, ó. Não, não... Ah, tá. Tá, tá, tá. Também não. Oxe. É por causa... É... Por causa da Kina. A Kina tá bloqueando. É, tu não pode... Tu não... Pois é, eu até falei pro... Naquela vez, pro Tietchan e Adriana. Tu não consegue fazer ataque de oportunidade se o cara tiver cobertura. Tanto que no livro explica. Tem uma... Exatamente uma imagem daquele Kiasik. Que o... Então, mas... A Albozaia, ela dá um ataque à distância. Mili nela e ela não pode atacar. Por causa disso. Então, mas pensa se eu fosse um cara de um quadrado só. Se eu tivesse aqui, ó. Não. Não, mas é... É, mas é... O Kiasik... A criatura também é larga, tipo... Ele dá esse exemplo. Exatamente esse. Mas daqui pra cá, ele não toma nesse movimento aqui? É, porque... Enquanto ele tá aqui, ele tem cobertura do... Tá, mas a hora que ele chega aqui, ele toma, não? Não, pois é, mas o... O problema não é entrar em quadrado ameaçado, mas sim sair. É, realmente. Eu tô exatamente com o livro aberto nessa página. Não, de boa. É Titânia. E o Oni não tinha direito, não? Ele já andou. Ele só fez andar o Oni. Correu na venda. Não, o Oni não tinha direito. Tá faltando no tirão? Ah, tá. Não, cara. Ah, é... Não, não. É o drone dele que tá aqui. O drone dele não tem ataque. Sim, desculpa Titânia. Pode ir. Pode ir. Consegue sim, só vai ter aquela penalidade. Vai ter menos seis, porque tem... Menos quatro, porque tem alguém na tua frente. E menos dois, porque tu tá espremida. Tipo, tu tá tentando arrumar uma maneira... Mesmo sendo grande, de conseguir atirar. Mas é uma boa... Uma boa oportunidade. Olha... Passou... Muito próximo. Tipo, passou raspando nele. Ele até meio que se abaixa assustado, assim. Não esperava que tu fosse atirar dali. Mas não acertou. Caraca, com 21? É porque tem menos seis. É porque ela tá espremida. Espremida e... Cobertura do... Do Jax. E é ele mesmo. Fiquei preocupado até. Eu levanto minha espada solar assim e dou duas porradas nele. E erro as duas. Tá, eu vou fazer... Eu vou fazer no roleplay, tá? Mas... Só pra ficar bonito. Na hora que tu vai atacar as duas vezes. Ele meio que fica intangível assim por um momento. Passa os dois golpes e ele volta. Normal. Ah, ele gastou resolva, né? Não, roleplay. Que filha da mãe. E eu vou gritar antes de terminar meu turno. Vou ajudar o pessoal. Saiam de perto. Eu vou explodir. Ahn... 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 Acabei de avisar. Tá difícil pensar como eu vou fazer isso. Ahn... 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 E vou tentar um disparo contra a criatura. Oh, louco. Só menos quatro. Pode jogar que eu faço. Queria explodir aqui, mas não vai roubar. Beleza. Deu um tiro e passou bem longe assim dele. Acertou até uma luz que tava piscando aqui no corredor. Clint. É... Ele tá aí em cima de mim, né? É. Tu pode gastar um ponto de resolução pra se estabilizar. Vou gastar um ponto de resolução pra se estabilizar. De... Determinação, desculpa. É... Determinação, porque em inglês é Resolve. É Resolve. É... Gastei. Eu tenho 5. Tá. E... Pra eu não tomar... Peraí... Eu... Eu tô embaixo dele ainda, né? Tá. Pra eu não tomar ataque de oportunidade me levantando, o que eu faço? Ahn... Eu tenho uma parada que eu fico em pé quando eu tô caído de... Tá, mas outra coisa. Diferente do Pathfinder 1, não gera ataque de oportunidade se levantar. Eu também fiquei triste. É... Eu também fiquei triste. Você vai gastar 2 pontos pra você poder... Eu também fiquei triste por isso, mas... Não gera. Você vai gastar 2 pontos de determinação pra se levantar mesmo. É... Tu... Na hora que você gasta a primeira determinação, você só fica estável, tá? Tá. No próximo turno você pode gastar 1. Tá. Então... Tô ainda caído e estável. É. No próximo turno você pode gastar 1 pra ganhar 1 de HP. Quando você ganha 1 de HP, você acorda. Tá. O An... O An... É... O An... Olha pra esse monstro, ele tá na minha altura, assim, que eu consegui passar a mãozinha nele? Tá. Não... É, ele é médio. Tá. O An olha pra essa criatura e diz... Seu desgraçado, você vai pagar por isso. E ele está com uma granada de choque. Ao mesmo tempo que ele faz isso, o drone dá 2 tiros com ataque full. Tá. O... Errou? Errou. Minha calma. Minha calma? Calma-se, calma-se, calma-se. O que aconteceu? Deixa eu olhar aqui uma coisa. Quanto é a inteligência dele... Ah, tá. Pode ir. É, ele deu 2 tiros elétricos. Certo. E esses tiros elétricos erraram. E aí ele pega e explode a granada na... Tipo... Tipo... Do peito dele, assim, segurando na mão. Solta, né? É. Quer que eu role o teste? Que roubo, maluco. Ó, tu vai soltar? É uma reação emocional, velho. É, posso... Tipo, na verdade, eu estendi a minha mão segurando a granada pro peito dele, entendeu? Tá. Se o role que ele permitiu... O que eu ia fazer era, tipo, pegar a cabeça dele, puxar e enfiar na boca dele. Tá, porque... É... Porque assim, não... Tu vai tentar puxar ele, né? Tá. É, tipo, só pra explodir. Não, porque assim... Eu vou jogar pro ar assim e aí explodir. Não, mecanicamente, se tu soltar, não vai gerar ataque de oportunidade. Tá bom, então. Do que tu arremessar, né? Aham. Explode aí! BOOM! Eu tô certo, né? Acho que sim, né? Sim. Sim. Porque... Gera só se você fizer um ataque a distância. No caso, não tô largando ele. Explode na queima-roupa! BOOM! Explode essa porra aí! Explode! 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 Qual o dano? Rola aí o dano. O dano ou o reflexo? Os dois. Não, o dano, o primeiro. Ah, eu rolei um D20, peraí. Os dois. Barra, R. O do drone também. D8. É isso, eu acho. Eu nem jogo reflexo, né? Não. Você perde um de resolve. Não, no caso ele não perde um de resolve. Ele volta a ficar instável. Ah, é verdade. Se volta, tá morrendo. Titânia também toma. Esqueceram do ratinho embaixo. Titânia também toma o dano. Ele toma o dano. Titânia e o drone. Eu já tirei minha vida aqui. Ah, o... Tu passou! 1. Agora tem que fazer o drone, né? Ah. 1, 2, 1. Tu leva 2, Juana. 20. O drone tirou? Peraí que não tá saindo. Ele tirou 20 no dado, então ele passou. Então os dois tomaram 2. Deixa eu anotar o dano aqui. Ah, eu perdi o dano temporário, tá? A vida temporária. Ah... Anotei aqui. Nossa, mano. Que bosta de decisão que soa. Foi muito bom. Não foi uma decisão tática. Eu não faria isso se eu estivesse jogando com a mentalidade de jogo. É o One. Ele tá tipo emocionado que perdeu o Alarak. Eu gostei. Eu adorei. Achei da hora também. Por mim o Jax podia explodir também. Pôr uma inspiração pra ele. E... É o Garagal. 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 Ai meu Deus do céu. Eu não sei nem o que fazer. É... Depois dessa explosão... Ele vai dar um... Fataque. Morri. Agora fui eu. Ai caralho, velho. Ai, não tinha um ano. Ai, já era. Na verdade não vai ser no One. Não vai ser no One, não. Não? Vai ser no Jax. Bring it on. Ah, ele é a maior ameaça. É, com certeza. Ah... Queria explodir aqui, mas todo mundo colou junto. Jax. Nossa. Tu leva... Ele... Pula... Pula no teu peito, começa a arrancar... Arranhar com... Ele pula no teu peito, desculpa, com as pernas. Ele finca as asas dele. As gargas das asas, ainda tá posto. E começa a te arranhar e te morder. Causando... 33 de dano total. Cara, eu acho que tá meio ruim a situação. É. Ouço, né? Ai, caraca, velho. Tá dedo nele. Tá dedo nele. Eu não falei nada porque eu tava morto. Mas eu ia falar pra vocês. Mano, deixa o corpo aí e some desse lugar. Não dá, cara. Você... Você era parte do time. A gente não pode deixar isso parar. Não... Avança! Não tem... É... Na verdade, não tem como apocar se tem um bicho ali. Como ela é grande, ela não vai conseguir passar por ele. O Jax caiu? Caiu. Tem que me curar. Toma merda! Pode. Tá aí. Tá. Tu puxa da tua mochila uma gestão de soro. Enfia no peito do Jax. Joga aí um D8. Ah, eu rolei ali. Tá. Ele já rolou. Tu... Tu começa a ver que as feridas dele começam a cicatrizar. O sangue se estancou, tava se jorrando. E ele começa a... Ele recobre a consciência dele. E... Jax. Seu áudio tá ruim. Foi mal. Eu vou levantar assim e falar... Com a espada brilhante de novo e falar... Eu voltei. Filhão. Vou dar duas porradas nele. Você não pode, cara. Você acabou de levantar. É verdade. Vou dar uma porrada só então. Pera aí. Ele pode bater no chão? Pode. Menos... Tipo capoeirista? Aham. Mas aí tem menos quatro pra bater. Ah, não sabia. Mas se você passar uma rasteira? É. Tipo capoeira, tá ligado? É porque tu não tem... Ele não tem mobilidade pra girar. Com a dor... Eu tô dando muito dor. Muito baixo, velho. Se eu tentar o golpe, ele dá um pulo pra trás e a lâmina passa entre o One e a criatura. Dani. Eu posso usar... Eu posso usar a inspiração pra todos os dois, né? Tanto o One quanto o Jax, né? Só pro Jax. Porque o One tá ajudando bem mesmo. É pro Jax, é. Eu vou usar então pro Jax. Beleza, valeu. Curei aqui. Seis pontos de SP. Seis pontinhos. Só... Somente isso? É o que dá pra fazer. É um standard, né? Isso. Um standard. Eu não vou morrer, não. Vou ficar aí mesmo. Pra estabilizar sem gastar o coisa, eu tenho que fazer o teste de força mesmo. Como? Pra eu estabilizar... Sozinho... Então, pra tu estabilizar sozinho, é só tu gastar um resolver ponto. É o único jeito. É o único jeito, né? Então é isso. Você vai ter que gastar pontos. Mais um. Tocou um... Três. One. Eu vejo... Eu olho pra essa criatura e queria ver o estado dela. Como que ela tá assim? Parece que tá meio dolorida. Tá. O corpo dela... Os golpes que vocês desferiram... Foram regenerados magicamente. Quando ele sugou toda a energia do cliente. Mas ela parece cansada. Parece que ela tá... Tá mais lenta. Como se não tivesse mais determinação pra lutar. Se é que tu me entende. Eu... Enfurecido com a morte do Alarak. É... Ignoro a... O bom senso. E ataco... Essa criatura aí. Com o meu bastão. Tirei 14. Mais... Quanto que é o melee? É zero. Na hora que tu vai bater. Ele segura assim o bastão. Com as garras dele. E aí o drone dá dois tiros. 21 menos 4. 17 menos 4. Tá. Um tiro ele acerta. Nesse mesmo tiro quando ele... Dá o... O primeiro ele acerta na costa do... Da criatura. Ele vai dar o segundo. Ele dá um ataque de oportunidade no teu drone. Ok. Ai. Ai. Explodiu o drone. Eu tinha 11. Ele morde o drone que explode. Com fagulhas e peças. Próximo. O problema é que se a criatura agora... É o bichão. Pegar mais alguém. Ela vai... Recuperar mais pontos de vida. É. Mas... Tu tá morto né. Mas os outros tão vendo que ela... Não consegue. Ela tá sem tipo... Determinação pra lutar. Entendeu? Era o que eu ia falar agora. Sacou? Sacou? Uhum. Uhum. É... Deixa eu colocar o... Cara. Vou dar uma desculpa gente. Mas vou ter que dar um fu. Jax. Dá o fu aí. Desce. Você é o primeiro. Tá tenso mesmo, Dani. Deitei de novo. E o segundo vai no... Tomei 17? Deitou os dois. Agora fodeu hein. Agora fodeu hein. Deixa eu ver. Agora fodeu hein. Eu tenho quatro. Quatro. Mais seis. Ah. Eu acho que eu deitei. Mais seis. Mais quanto? Mais nove? Eu tenho dezenove de vida. Dezenove pontos. Eu vou ficar com dois. Boa. Na verdade não. Porque sem a arma do drone acabou né cara. Titânia. Lembrando. Tem uma nave ali atrás. É o que eu ia falar. Eu ia fazer isso cara. Eu vou ver se ele deu o Jax e o Jax seguiu. Pra gente se aproximar. É tá. Ecoando. É tá. É que eu não entendi também. Que ecoou. Ah tá. Mas você tem Soru? Quanto Soru você tem? É só um. Novamente, Jax. Tu. Parece que a morte. É. É. Ah. Qual o nome? Arasma né. Não quero te deixar. Conhecer ela. E te ressuscita. Mas meu. Meu Deus. É Serenirai hein. É. Tá. Eu vou. Quando você levanta aí. Eu pego e falo pro pessoal. Pessoal. Por mais que me doa. Eu acho que a gente vai ter que deixar. A captura desse monstro. Pra outro dia. Assim que eu tiver a oportunidade. Eu vou correr para a nave. Ligar os motores. É. Meu turno. É. Não. Jax. É. Eu consigo pegar o. O estoque. Eu preciso fazer um teste. Alguma coisa. É. É. O estoque. É. Vou usar. A regra de Liger. É. Qual o nome? 4 de Book. O estoque. O estoque. Esqueci da porra do rato. Mano. Vou ficar o necumberge aqui. Ah vou. Eu vou. Bater nela velho. Vamos tentar matar essa desgraçada. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer velho. A gente agora não pode abandonar o ratinho também. Eu vou dar um ataque. Normal né. Porque não tem o que fazer. Tá. Você levanta e vai atacar né. É. Eu vou atacar. Imagina se. Se o. 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 Cara. De novo eu errei velho. É. Cara. Como que a gente vai fazer com o rato? Atirem esse bicho até um rei velho. Já a todo mundo. Meu. Eu dou um D4 de dano agora. De fogo. Não é elétrico. Eu tô sem arma. Ok. Já que você errou o golpe. Quando. A criatura esquivou. Quase que seu golpe acerta no chão. No rato que tava no chão. Mas tu parou e voltou pra guarda. Dani. Olha só. Se eu der inspiração pro robô. O robô cai do mesmo jeito. Então eu vou tentar um tiro. Exatamente. Se tu der. 6, 7, 8. 9, 10. Ótimo. Dois. Não. Cara tu puxa teu rifle. Dá o tiro. Mas... Tem muita gente ai. Um espaço é muito pequeno. O braço da titânia acabou batendo no teu. E tu atirou pra cima Vai fazer algum movimento? Deixa eu pensar aqui um segundo Não, não, vou ficar aqui mesmo Clint, você pode gastar um de resolução Pra tu... Não, é, pra tu recobrar a consciência Só vai sobrar dois pontos pra resolução Deixa eu só ver aqui o meu... O meu... Pachola Deixa eu ver aqui a habilidade que eu tenho de... O Zoki que me deixa levantar Pachorra Os Zoki são bichonados E a gente mesmo, quando as probabilidades de sustentar por eles Pode levantar-se de prostado Com uma ação rápida Além disso Ao realizar o teste de cobratismo Pra se mover através de fácil Então, é, vou ficar... É... É, vou recobrar a minha consciência E vou usar a minha habilidade Mas eu vou tomar ataque de oportunidade Você não pode, cara Você tem que estar estável Não, já tá estável Já tô estável Ah, você tá estável Ele vai gastar um Já? Vai ganhar um de HP Ganhar um de HP e recobrar a consciência Você tem o Die Hard? O Die Hard é bom Não, eu já tinha Estabilizado no ano passado Eu tinha gasto no último Segunda vez que eu tento Estabilizado É... E eu posso levantar com ataque de... Sem ataque de oportunidade Estabilidade em movimento É... Quero saber É o seguinte É a ação rápida Porque você não... É... Tu não pode terminar o teu movimento É... No mesmo quadrado de um inimigo Certo? Você não consegue se levantar Porque levantar-se É uma situação de movimento Pra quem tá afrontado É... É... Então... No caso Pode fazer É... Arrastar-se Você anda um quadrado Versão de movimento E anda um quadrado Tá Eu posso me arrastar Pra cá? E o... Pode E eu posso tomar um soro Sem tomar ataque de oportunidade Ou eu tomo? Pode Não, não gera não Pode Rapidinho Tu só faz puxar no teu bolso Aquele bolso de... De... 1d8, né? Nas últimas chances de sobreviver É 1d8, né? O nível 1 1d8 Olha, só pra tu ter uma noção Só o bônus de ataque dele Já deita o quente 1d8 É... Eu não sei o que fazer, galera Assim... A gente vai ser assim No ano Cara, não... Eu tô pensando assim Logicamente Pessoal Se eu morrer aqui Eu não consigo fazer nada A respeito do Alarak Mas se eu viver Talvez eu junte o dinheiro Pra ressuscitar ele Withdraw Ah... Quando eu passo aqui Eu pego alguma coisa Do corpo do Alarak Sei lá Tipo Uma medalhinha Alarak Tinha alguma coisa no corpo? De lembrancinha assim? Não posso dizer Alarak Você tá aí? Só uma armadura De... 3 de peso Aí Ele tem dog tag Cara Eu... Eu... Eu tinha uma Uma dog tag Que eu... Eu era um Caçata militar Quando eu era vivo Então eu tinha uma Que eu guardava Tá Eu peguei essa dog tag aí E entrei na nave Pessoal Aquecendo os motores Hum... Mano Eu... Eu tô... Eu não sei Dá um ataque aí, cara Tem mais alguém caindo? Tem mais alguém caído? Vai ter dois agora Eu vou dar um passo de ajuste Pra cá Ele vai tipo Se abaixar E andar Em forma de guarda E vai atacar Cara Ele foi tão pequeno Que nem a gente percebeu Vai ser tu, Jax Deita aí Não precisa nem rolar Não, tem que ver se eu tirar um Um é sempre erro É, tem que acertar Só se eu tirar um Só porque o MFA é 12 Um eco Deita aí Oi Nossa, ele tem 12 de... É, mais 12, velho É, então É, só se eu tirar um Ele dá esse passo Vira pra te dar um... Um golpe com a garra dele E Titânia Pode também dar... Pode usar aquela ação Pra dar mais armadura Pra um aliado É, eu acredito, cara Olha o bônus Cara, mais 12 É, mais 12 Dá pra lançar um teste de medicina Pra estabilizar, não? Só que tem que ter o kit É, não É, estabilizar Acho que só com o kit, né O outro só é pra tratamento Na verdade, se ela tiver o medpatch Ela pode fazer com mais 10, parece Tu tem algum equipamento de medicina? Ah, tá Vai vir pra cá e vai tirar, né Só que agora Tu não tá mais espremida E tu não tem nenhuma penalidade Beleza, acertou Dá um tiro exatamente no peito dele A eletricidade perfura a pele dele Parece como se fosse Uma faca quente cortando manteiga E a travessa atingindo o computador atrás Quebrando algumas telas Que estavam atrás dele Morreu? Causou 9 de dano E morreu Jax Caraca, não morreu Já tem meu ponto de resolver aqui Pra não ter estado Ok Dani Da onde eu tô Consigo atirar nesse bicho Sem cover Ou com cover? É, qual o nome? É metade Half cover Metade do corpo dele Passa por um Tá, tá Porque o Jax Tá caído É Tô pensando Se eu faço Se eu corro O que é que eu faço Se eu faço Se eu movimenta Dá um ataque normal Se não, não pega É É Lembrando Crítico é Crítico Se eu viesse até aqui É cover Não Daí não é cover Não Porque não vai Não vai passar Dois quadrados Do corpo dele Já vai estar livre E o outro O texto tava Três, né? Três vão estar livres Vou tentar Tá um tiro Ok Olha Deu um tiro Com o Terry Fez aquele barulho Passou Foi muito rápido Mas bateu Na pele dele E E E Reconcheteou pra parede Parece que Como posso falar Uma bala Ela 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 tem o mesmo Efeito Que 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 E E E E E E E E Mas eu Entendi o que Eu entendi Que machucou Eu entendi Que não Machucou Tipo Reconcheteou nele Pegou na CA É Exatamente Pegou na CA Mas foi próximo Quando eu falar Que acerta Ou lhe segura Alguma coisa assim É porque é próximo Ou o corpo dele Aguentou É Mas até agora Esse momento No combate Eu entendi Que a minha arma Funciona Ou entendi Que não funciona 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 Só que é mais difícil O couro dele É bem grosso Mas parece que A eletricidade Penestra Na pele dele Com uma facilidade Enorme Certo E causa muito dano Clint Vou fazer um Vou fazer uma Pachorra de ajuste Onde você está Onde o meu drone Explodiu E onde o meu drone Explodiu Tem uma arma elétrica Uma arma elétrica Tipo o que É por causa Eu olho O que tem ali É uma pistola elétrica É uma pistola Aí Tu não vai conseguir Ficar Mas bem aqui Olha Aqui é a parte Da caverna Tá vendo Que tem uma parte Claro e uma parte Tá É porque eu não vi Que era a caverna É Eu também não tinha visto Foi só a Titanium Que viu isso Quando ela viu Eu percebi também Pro 20 Mais contra Meu ataque É mais 6 Mas Parece Será que vocês vão conseguir Há uma esperança Tomara Tira 20 aí O Clint Você não é pistoleira Para a gente Leva a Bacell Aí Roll E olha Que eu Segura essa permissão Segura essa permissão Roll D 20 Mais 6 Né Rolling Errei Ok Tu pega A pistola Tenta tirar Mas Alguma coisa Estava atrapalhando No No gatilho dela Acho que era uma peça Do Do Zero Que ainda estava lá No meio E atrapalhou Um pouco E O dedinho Aham Juan Continuar ligando aí Eu queria saber Se o que eu vou fazer É possível Tem como Eu Ativar a nave É Levantar voo Virar A Frente da nave Para Pugou Salgão Salgão É esse Hangar aí E abrir fogo Cara Dá para Tomar no abraço Sim Tá Então Pessoal Eu vou dar tiro Aí no hangar Se vocês estiverem aqui dentro E o bicho estiver no hangar A gente Pega ele É Tu sabe aquela ação Da nave Que só faz girar Em volta dela mesma Sim Sim É Só Não pode andar Você só pode se mover É Só fazer aquilo A relação lá De pilotagem Tá E aí Eu queria preparar O armamento Frontal Que eu acho que Aquele é um É dois D4 E Agora o tipo de dano Eu não sei qual que é É um giro laser É fogo É um giro laser Mas tem a torre Mas tem a torre Que é um feixe De partículas Vezes 10 Não E tá lá na nave Ele Tá E aí eu falo Pessoal Recua aqui pra nave Que eu tenho uma surpresinha Pra esse bicho E aí eu passo o turno Fazer o que Eu não tenho mais nem drone Pronto Agora é o Garagacal Garagacal vai fazer o que Ai meu Deus do céu Ele dá um Ele dá um passo cauteloso Pra cá Se protegendo Dos braços da titânia E Ai meu Deus do céu É eu também fico assim Cara eu fico maior triste Quando eu vou matar um Não porque É não tem o que fazer Não fala mestre Você é um monstro Você não é Eu só fico pensando Vai mestre Vai mestre Vai mestre Desce Pode ir Titânia Desce Vai eu quero todo mundo Fazendo esse channel A titânia não morre não Eu vou matar aqui Foi Tá suave Ele dá Ele dá um Uma mordida Na No teu braço Arrancando A tua armadura Junto com a tua carne E puxa assim pra cima Ele tá fazendo 16 de dano É tu Por que vocês não estão recuando Gente eu não tô entendendo isso Porque era a vez dele agora Ele só fez dar um passe Ah ele acabou de colar o rato O ratinho agora não tem o que fazer Caraca o ratinho não tem o que fazer Na verdade tem muita coisa Beleza Tu pega o teu bastão E tenta acertar ele E ele rebate Com um soco Exatamente no club Ele ainda não reagiu Esse turno O Clint Você tá com aquela granada Que eu te dei Ou você gastou Eu já gastei Todas as granadas Posso? Vai passar? Jax Vai levantar? Cara Tô até com medo De levantar Você tem quantos resolve? Um Tipo você levantar Ele tá flanqueado É cara Mas flanqueado Mais dois Ainda vai ajudar Muitos tem só mais quatro Pra ficar aqui mesmo O cara tá com um O outro tá com um O ratinho tá no fim Eu tô com dois Se tá com dúvida Ataca Que é sempre É sempre bom Sempre bom Eu vou bater ele Eu acordo E bato Mas eu acho que eu vou bater Caído Pra ele não perceber Eu ali Tô tem menos quatro Se tu bater caído É verdade Não vou fazer isso não Se bem que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu não vou bater não Eu vou sair daí Cara Se vocês me derem brecha E esse bicho vim pra cá Eu abro fogo Com a nave Aqui ó Aqui vai ser Então O mestre Chega até a esquadrada Que eu tô pingando Aqui tá Espremidão Eu vou fazer isso Para a galera E falar Vamos Se ele seguir a gente A gente mata ele Dani Eu vou Eu vou Usar Inspiração Na Pistânia Beleza E depois disso Você vai ficar aí E depois eu vou correr Ok Fala Como é que tu inspira ela Antes de correr Eu vou falar Minha amiga Eu vou contar Histórias sobre tu Nossa Que expressão é essa E pra enfatizar Como ele tá contando com isso Ele vai correr Vaiando Tem seis quadrados Ele ataca A criatura vai atacar Antes da titânia Não tem como você fingir de morto Finge que você morreu Seis quadrados Morri Ok Clint Tem como dar o infidral Sem ataque de oportunidade Vou te falar Todas as mecânicas possíveis O infidrato Vai ignorar o primeiro Ataque de oportunidade Do quadrado Que tu sair Os outros Os outros Depois tu vai poder Mandar o dobro Do teu deslocamento Mas os outros Vão gerar Ataque de oportunidade Ou seja Se eu passar Ou pra cá Se eu for Pra cima Lá pra nave Eu vou tomar Dois ataques de oportunidade Não Eu só tenho uma reação Eu só tenho uma reação Se eu fizer um infidral Pra cá Sempre vai gerar O que tu pode fazer Não sei se tu vai querer Existe um teste De acrobacia Chamado Cambalhota Que é Eu esqueci como tá Inglês é trumbo 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 É Eu vou fazer um teste Mas peraí E eu só que não tem um bônus Tem E vai ter bônus No trumbo dele De quatro Eu acho Não é quatro É e eu só que tem um bônus Aí Olha aí Cara É vamos lá Então eu posso fazer Updrawn Updrawn Com esse teste Não Eu vou Updrawn É uma ação completa O teste Então eu posso fazer Tipo mover pra cá Ou mover pra cá Assim O trumbo Tu pode mover Metade do teu deslocamento Sem gerar O ataque de oportunidade Mas tem que ser Bem cedido no teste Então vamos lá Metade do meu deslocamento É três palavras É mais cinco É mais cinco É mais cinco velho Um, dois, três Outra coisa Tu vai passar pela criatura Ou só pelos quadrados ameaçados Se você passar Somente pelos quadrados Que ela ameaça A dificuldade é cinco Mais um e meio O nível da criatura Se você passar pelo quadrado Da criatura A dificuldade é vinte Mais um e meio O nível da criatura Os quadrados ameaçados Claro Ok Então é que eu te pôs Por dentro Por baixo da titânia Isso Vou fazer o teste De acrobacia É, você tem mais cinco Quem é o cliente Só apertar no teu acrobat Não sei se tu já colocou Na tua ficha Tá, tá Então sim O meu acrobat é oito Aí tu coloca o misc Tu já colocou Ah, já colocou, né Somando Ah, tá Então beleza Só joga aí Olha a sorte O nível da criatura Olha isso O nível da criatura É cinco Um e meio Vai dar sete e meio Vai ir Vai dar vinte e dois Vinte e dois É Posso dar um ataque ainda? Pode Se quiser Outro pode me aumentar Não, cara Foge Recuem Recuem Eu vou usar as armas da nave Me ajudem a atirar no hangar Não One Chegou a fazer aquele teste De pilotagem Que eu te pedi Ah, você queria que eu fizesse Um teste de pilotagem É que aquele lá Não precisa de teste, tá Ah, não Ah, então pronto Não pensei Aquele lá que você só gira Em torno da nave Assim, de um lado Não tem teste Só que você não pode andar Ok Ah, não Não é no rifle, né Mas mesmo assim É o mesmo nome É O dao A sua cambalhota As garras da criatura Passam Tipo Rente A tua barba Chega até E tira alguns pesos Da tua face Só não tira Meu chapéu Aí tu cai em pé Vira, dá um tiro E erra One Ah, se o pessoal não vem Não sei o que eu fazer Tá, eu tô com o armamento aqui pronto Assim, eu consigo preparar uma reação Para dar tiro Pode Tá, se eu ver Que tem uma oportunidade Eu vou abrir foco Aquele fire É tio eu Com duas armas A frontal E a torreta Tá Seria parecido O ataque Agora é ele Não tinha sangar Ai meu deus do céu Eu não sei se Ai meu deus do céu Papu de vida Agora Não, desculpa Gente, mas Manda um abraço O cara O bicho não é tão inteligente Eu só tenho mais um Manda um abraço Tá, ele não é tão inteligente Vou Vão no mapa Sem moleza Ele vai Ai meu deus do céu Tá, sem moleza É bom que todo mundo Vai fechar nova Ele vai voar Ele vai voar Ué, não entendi Vai chegar aqui Olha Pode Quinte do Ten Alguma arma que eu farcou Não Tenho passa por ti Tu não faz nada Tenho, tu vai bater nele Ok Tente aí Eu não tô entendendo Por que o monstro tá indo pra lá Em vez de atacar aqui É o mestre Tá dando uma colher de chá Eu sei não Então, eu quero saber Se é a colher de chá Ou se é algum plano maligno Ele vai julgar a minha vida Pra eu cair no chão Ele não pode Acabou, resolve Já tentou? Ah, tá É porque tem que apertar no Depois tu tem que voltar Pra página do Row 20 E apertar em Submit Beleza A tua clava Passa perto dele Bate nele Mas ele ignora O dano E ele continua voando Me diz uma coisa Quanto a altura aí? Cara, se ele entrou aí Eu bato nele Tá Pode bater Pode bater Ah, desculpa Bato com a Solar Rolei errado Bom, o bônus é o mesmo Mas o dano é o outro Deixa eu rolar o dano aqui Não, não precisa Que não acertou Caralho Mas eu tô flanqueando ele Cara Não Como você tá flanqueando? Aqui, ó A Tênis ameaça até aqui Eu ameaço até aqui Ah, mas se tu bater com a Pyke, né Tu já sabe o que eu vou fazer, né O que vai acontecer? Eu não sei não É, eu acho que o pessoal já tá Só quero saber Se é possível isso aqui É Você tem 3 metros O local tem Eu só preciso determinar Que altura do local Pra ver se ele consegue passar por cima Caraca, mas o que esse moço tá planejando, velho? Tá Eu não achei a altura do local Então eu vou dizer que eu não consigo Não tem espaço Cara, deve ter pelo menos uns 10 pés, assim De altura, velho É, 10, 15 feet é o padrão Tu ocupa 10, né Então deve sobrar 5 Que é a altura dele Ah, então ele passa por cima, sim Ah, ele tá voando por cima, né É, Dani Tem algum ataque a corpo por favor? Ah, eu vou olhar aqui Tem faca Tenta fazer um golpe aí nele Caramba, o que esse bicho tá fazendo, velho? Tá bloqueando a cena Morre Tá, tu enfiou uma faca na perna dele E arranca com bastante sangue dele Falando 6 de dano 32 Não morreu Agora ele para aqui Ah, ele tá com 32 de vida ainda E agora sim É, tua reação Vai tá valendo agora? É, tua reação Cara, então é que eu não sei se dá certo, entendeu? Porque eu ia abrir fogo nessa porra toda aqui Tem um pessoal que é meus amigos aqui, tá ligado? Tu não vai Tá, eu vou te tirar Ai, meu Deus É todo mundo morre, será? Cara, eu vou foder todo mundo O Dani não quer morrer O Dani não quer morrer A Dani Bom, é Ai, caraca Agora eu fiquei ainda na dúvida Ah O plano é que eles saíssem da área de ataque Cara, é Eu vou saber que ele chegou a tudo isso Ah, não, não Eu vou tomar a decisão É Vocês veem o One assim A nave, ela sai A arma laser que tem na frente E a torreta, ela vira na direção de vocês E de repente Tá, 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 tá Vários tiros lasers Começam a ser disparados na direção da criatura Mas acaba pegando meio que pra todo lado Primeiro ataque Segundo ataque E é tudo menos 4, tá Que é Fire at Will Certo O corpo da Laraque, coitado Começa a ser Ficar carbonizado ali Ai, carai Carai Você atirou com ar Nossa Morri pro Pro cara da minha parte Quanto Deus de Deus Agora Não, não Ele não vai Ele errou, né Ele chega aqui Não, ele errou Ele chegou aqui E E Dani Como tu foi O último aí Que acertou ele Ele vai te morder Ah, eu não matei ninguém não, velho Quer dizer Eu matei porque eu errei, né Morreu? Agora morreu Ixi Overkill Cara Cara Tá muito zoado, velho Porra Eu não acredito Mas vocês pegam Dano massivo Mas não é Com a vida máxima, não? Então Então Sua vida máxima foi 17 Ué, cadê? Ele tem um de vida Mais 16 Que é a vida máxima dele Caralho Ai, ai, ó Quem falou que era ruim Aquele negócio do Escudo Brown Ai, ó Se ele tivesse escudo Ele tinha ficado vivo Ai, meu Deus Essa Essa tá difícil, gente Titânia Ai, caraca Tem só Menos 4 Do Jax Se você esperar um turno Não vai ter essa penalidade Mano, ela é o único que acerta Tu dá um tiro Pra Passar Raspando pela parede E acerta na asa dele Usando 3 de dano Que desgraçado Esse bicho, hein, meu Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar Um passe de ajuste Aqui pra não tomar tiro Do one, né? Pra não tomar tiro do one, é E... Cara, eu já nem sei Quantos turnos foram Do meu solar Eu acho que eu caí Faz dois turnos Então não dá pra explodir A Dani já morreu mesmo, né? Sim Quantos turnos foram Que eu já tô vivo aqui? Dois Dois, né? Puta merda Eu queria explodir agora Vou bater nele mesmo Dois, é Não dá pra explodir Levantar a espada solar Assim, todo encostado Na parede Finalmente Acertei Agora acertou Tu penetra A tua lâmina penetra Cortando O outro braço dele E tu vê que Ele já não consegue mais Se sustentar direito Ele tá com 16 HP Que isso, gente? Tá acontecendo aí o HP? Como assim? Ele consegue deitar, gente? Eu consigo usar o soro E depois atirar? Consegue Então, vamos no soro 8 Pelo menos no de 8 Eu tô com sorte Quanto eu tenho de vida Que eu não me lembro Acho que é 16 18 A máxima de vida A máxima de vida É 18 Beleza Então Tô com 17 De vida E agora eu vou atirar Com um D20 Mark 6 Dando elétrico Na verdade Na verdade Essa aí É a C dele Eu acho Eu acho Eu acho Veja aí Eu acho que é 17 17 Desculpa Falei errado Foi por um O tiro O tiro passou Muito próximo Dele Chega Se não fosse O E tem a penalidade Que a pessoa tá na minha frente Ah, é É Se não fosse o Jax Na frente Provavelmente você teria acertado One Tá, o primeiro tiro Acerta aqui na parede Explodindo Saindo pedra Pra todos os lados O segundo Foi da torreta E parece que tu Colocou muita Muita pressão nela Que A carga Sobrecarregou ela Ela parou de funcionar Durante uma rodada Já era Ok É um bichinho Ele dá um passo Se arrastando assim Pelo chão De forma Cautelosa E vai na tua direção Com a boca No meio do seu peito Deitei Tá nem rolando 14 Se o CA Ele tirou baixo Se o CA é 10 É 12 né Caso a CA é 12 Que bosta Ele tem mais 12 Pra ser grave Só me erra se ele tira um É Ele te acerta no peito Caiu Caiu Se fosse crítico Eu tinha morrido Mas você ainda tem determinação? Uma só Titânio Não tem mais Ninguém te atrapalhando Bora que a gente vai deitar ele Não Só morre Os jogadores Foi quase Deu tiro Mas Aquela Grande enxurrada Arrajada De Lazes Lazes E tiros Que saíram Da nave Criou muita Muita poeira No local Que atrapalhou um pouco Da visão Jackson Eu gasto o meu ultimo Resolve Point Pra Ficar vivo Estabilizar Clint Peraí Primeiro Tomar mais uma Ah não Já foi quase o máximo Acho melhor a gente Recuar aos poucos E ir trazendo Essa criatura Vocês vão recuar Pra dentro Tá E eu acertei ela Acertou Rola o dano O dano Da sua pistola elétrica Que era quanto? Um D6 Que ótimo Só um D6 Então um tiro E acerta Novamente a criatura Falta oito Eu vou Rasgando Andar O peito dela Andar Andar Que eu sei que ela tá vindo E andar mais um passo Que eu sei que ela vem Ela chega até aí Falso Não está nem sentando Se ela passar pela coisa Ganha um ataque de oportunidade Então Porra Atirou E sai Obrigado Ah certo É só isso Não tem mais quatro não Mano Para atirar Os bônus da nave Não sei Rola essa porra É tem que ver os bônus aí Da nave Para atirar E o dele De atirador Tem bônus de pilotagem Ah eu estava falando Mudo Eu perco E com a arma frontal Continua atirando Eu tenho mais quatro Mais um do computador Então deu mais cinco Dezoito Dezoito Acertou Ufa Morreu Por favor Tomara né velho Não se você tirar o meio Prima do dano Você mata Ela está curta de vida Você tira Tem essa regra no livro? Não Tem É vezes dez O dano Sabia não Olha aí Vezes dez Setenta Dano de fogo Mas deu setenta Mas essa regra Está no livro Ou cai Está Porque você está Com uma nave Em coisas menores Assim Criaturas Uma não E dá vezes dez Pô louco Sério Não sabia disso Sério Por isso que uma nave Gigantesca Ela explode Prédio Assim fácil Porque ela tem Vezes dez Dá o tiro Que Acerta a criatura Derretendo ela E Explode para todos os lados Deixando a marca dela Aqui nessa parede Com Aquela marquinha Preta em volta Da última Da última pose Que ela estava Caraca Eu desço da nave Aqui Pouso a nave E aí eu venho aqui No corpo da Laraca Sobrou alguma coisa A Laraca Eu tenho história Eu nem tive contato Com ela Eu estou Completamente apagado Ah tá Com que vocês Eram amigos Sobrou alguma coisa Do Laraca A armadura Dele Essas coisas Sabe Sabe que é uma Grande honra Fazer o funeral Com os equipamentos Do guerreiro Entendi Nossa Quem lutear meu corpo Eu juro por Deus Que eu volto Meu Deus Eu vou Eu vou fazer assim Primeiro eu vou tratar O pessoal que está fudido Aí depois eu vou lá Na nave Pegar um daquele saco preto Para colocar o corpo dele Dá para fazer alguma coisa No Jaxe No Jaxe Tá tudo bem Faz um take 20 E faz um medicina nele Tá é Espera um tiro É dois Não é É dois Isso Boa Quem mais está precisando Aí Estou todo mundo ferrado Mas acho que não precisa Fazer medicina Tá eu faço É não precisa Porque a gente já está Indo embora A gente pode fazer um descanso longo Aqui a gente sair com a nave Também já está Achou a nave Tá sobrou algum pedacinho Desse bicho Nem que seja um pedacinho Assim só para Tipo ser um troféu Que eu vou colocar Junto com o corpo do Alarac Sim E sobrou Um A garra que ficava na asa dele Eu pego essa garra Entendi Eu pego essa garra E coloco aqui Junto com o corpo do Alarac Nossa Dois Aí eu Aí eu vou na nave Pego dois sacos pretos Coloco os corpos do Alarac E da Dani E aí eu peço ajuda Para o Jaxe Jaxe você tem força suficiente Ainda para carregar os dois Para a nave Tenho Eu vou pegar E vou carregar os dois Colocar os corpos dele Lá Pegar os itens Os noquel Que estava com o Alarac E separar Já os noquel Criatura repugnante Não Eu não deixo Você piorou o corpo dele Não Você está fazendo Cara Como eu vou carregar Ele e os noquel Junto Não tem como No qual é pesado Então deixa que eu seguro Aí eu peço Beleza Eu tiro do corpo dele Para carregar ele para a nave Eu vou mandar Uma imagem de como ela é dentro Vocês percebem que A nave Ela está O que mais tem aí É poeira O tempo que ela passou parada Vocês estimam que sejam 75 anos Caralho Pela Pela Como é Fala Pela data de gravação Da De gravação Daquela Daquela mulher Que Se encontraram Naquele partinho Beleza Cara Se conseguir pôr no role 20 A imagem é melhor Porque eu consigo Estar na live Sim Vou fazer É Só ver aqui O que vai acontecer Depois Ah tá Beleza Tem algum equipamento Na nave Algum equipe Ou só Ela mesmo Tá Vocês só vão Fazer isso aí Mesmo É A gente vai Descansar Nela Talvez E levantar o É O que eu ia falar Primeiro Eu vou ver se a gente Pode descansar um pouquinho Depois que descansar Eu queria dar mais uma Explorada aqui Nesse galpão Não O galpão a gente foi Nesse dia inteiro Já Não Ele tá falando Dessa parte aqui Das naves Ah beleza Não realmente Vamos explorar isso Dentro de No máximo Dar uma descansada Antes A gente tem tempo De dormir Fazer um descanso Logo Mestre Cara A gente tem espaço Com uma nave Que a gente acabou De encontrar A gente tem tempo Ninguém tá esperando A gente Só o O Nor Ah mas é só o que? A gente tá com o presunto dele E Tá Enquanto vocês estão Descansando aí Vocês dão uma olhada É O Vocês começam a olhar Vocês encontraram a caverna Onde essa criatura Residia E o que vocês percebem É que ela Ela tem várias Coisas lá dentro Como se ela estivesse Coletando É Itens De pessoas que ela caçava Vocês encontram Várias Obras De arte É Joias Um Vou colocar um montante Aí no valor De dois mil créditos Aham Tá anotando Ok E A nave É É isso que eu falei Ela tá bem antiga E Como vocês lembram Do Tipo O testamento Daquela mulher Ela falou que Se você achar a nave Você pode ficar com ela Já é nossa Já Quando One Uma coisa que tu Tu percebeu Que tinha uma Um Tipo Uma mensagem final No painel Dessa nave Tu não percebeu Na hora da luta Porque tu tava focado Mas agora você viu Que tinha tipo Uma mensagenzinha Que ela gravou Uma ótima mensagem Eu tento Assistir aí O que que ela falou Alô É Tu vê que É É a mesma mensagem Que tava lá Tipo Ela transmitiu Pra lá Deixou salvo Caso alguém Encontrasse A nave lá Ela tá dizendo Que Que deixa A nave como um testamento Pra quem encontrar E Enquanto tu Vocês estão lá Jogam Um A percepção aí Dentro da nave? Pô desculpa Alô? Desculpa Não é Não é Percepção não É computação Nem tem Alguém pode ajudar Ou ninguém ficou vivo Que sabe ajudar Não Todo mundo que sabia te ajudar Morreu Ou seja Deu Eu tirei 12 Meu bônus é 12 É 12 É 12 Mais 11 23 Por que Não deu o take 20 Ou não podia Claro Tu pode Tu passa Mais um tempo E tu consegue Hackear O controle Do hangar E você Depois que Vocês se preparam Junto Tudo Entra na nave Tu Abre a porta Do hangar E Liga os propulsores E Acaba Você saindo Do Dessa rocha Você saindo Pelo hangar Assim Para fora da rocha Uma nave nova E dois corpos Eita Só nave A gente nem explorar Esse computador aqui Não Também Você lembra Que a gente tinha Deixado ele Para depois Não Ele conseguiu Já Ele tentou Até conseguir E Como é que vai fazer Vai ressuscitar É 14 mil A gente não tem Melhor A gente não tem Se quiser É Vai ter que jogar Ele no espaço Fazer um enterro Para os caras É Tem tudo Eu não sei Você já viu o preço Lá Do serviço De 14 mil Traça magia Caramba Isso Trazer o corpo dele De volta A vida Isso Porque é um Rising Dead Para ressuscitar Dano Então deve ser Mais Nossa E quando você Resuscita Você não volta Normal Você volta Meio fudido Eu não sei Cara Você não tem Irmão Alguma coisa Fechou Já a mesa Fechou Isso foi o final O combate Foi Eu queria Tentei Tipo É porque Naquela hora Que eu passei Eu queria Ficar lá na frente Para poder Evitar Que vocês passassem Tipo Eu ia ficar Segurando Vocês lá Na frente Não Mas Foi até melhor Porque Eu Ficou na mira Da nave Nossa Mas É É A gente Provavelmente Subiu de nível Né Mas Eu queria Perguntar Você não lembra Cara Eu dei Muitas armas Meu Deus Obrigado Quem assistiu A live Eu vou fechar A live Então De aqui Terminou a mesa Vocês querem Passar mais Alguma mensagem Antes Mensagem Para minha mãe Para minha avó Para minha tia Beijo E beijo Para você Desculpa Mas Eu tive Que Cara Sua função É matar Todo mundo É isso Não E o pior É que Realmente Eu ia embora Naquela hora Foi todo mundo Atrás Tchau